para ver se está tudo ok. Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa Masterclass de produtividade. Olha só que legal. Deixa eu deixar o chat aberto aqui que eu vou respondendo vocês em tempo real. Ei, boa noite. Vai me dando boa noite aí, gente. Tudo bem? Chama meus amigos. Vocês viram que a gente liberou o link lá, né? Para você conseguir já chamar os seus amigos direto já. Você copia aquele link ou copia o próprio link aí do seu computador, do seu celular e já manda para alguns amigos, manda no WhatsApp, manda para algumas pessoas para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas. A gente vai falar hoje sobre produtividade, só que de um jeito diferente, né, gente? De um jeito que vocês sabem como é que é, quem me acompanha já sabe. A gente vai falar de produtividade de uma maneira com desenvolvimento humano. A gente vai falar de alta performance, tá certo? Então, assim, você vai entender hoje produtividade como... Produtividade é o que te faz acender, é o que te faz ir em direção ao seu sucesso, tá bom? Tá todo mundo me vendo legal, todo mundo me ouvindo legal, tá tudo 10x10, né? Todo mundo... Ô, gente, eu tô com saudade daquelas curtidinhas que ficam subindo assim. Não tem aqui, olha só. Tô me aperfeiçoando ainda nessa nova plataforma, mas vamos lá. Ei, Grazi, você tá aqui também? Que coisa boa! Fico muito feliz. Muito feliz. Ei, Kaline! Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, ótimo! Que coisa boa, gente. Muito feliz em ter vocês aqui. Agora sim, todo mundo legal. Pronto, vamos lá. Gente, o que a gente vai fazer hoje é de um jeito diferente, porque eu tenho alguns slides aqui pra passar pra vocês. O que que acontece relacionado a esses slides? Esses slides, eles são pra ajudar vocês na anotação, pra ajudar vocês no aprendizado, de fato. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é trazer transformação, eu quero trazer realmente um conteúdo, é um conteúdo exclusivo pra Masterclass, tá? O pessoal do Life Evolution aí vai saber basicamente o que a gente tá falando, mas pra o pessoal que não participa do Life, já vai ver um material novo, vai conhecer uma coisa bastante nova. Tá certo? Bom, mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, a gente vai falar de desenvolvimento humano, a gente vai falar de evolução de vida, só que existem três coisas, tá? Pra gente poder se atentar a isso, existem três coisas, deixa eu deixar aqui o chat aberto. E tem três coisas aí, Danilo, tudo bem? Muito feliz de vocês aqui, gente, gratidão, de verdade, olha a camisa que eu coloquei, tá ao contrário aí, né? Mas é gratidão, gratidão a vocês que me acompanham, vocês que estão aqui, vocês que estão comigo nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Ah, que bom, Nath, fico muito feliz, de verdade. Gente, eu vou me entregar, eu não vou me economizar, pode ter certeza, tá? Eu vou me entregar, é um conteúdo muito legal, exclusivo, tá? E eu vou dividir, como eu falei, dividir slides com vocês pra facilitar o entendimento, eu quero que vocês entendam bastante isso, porque eu quero que vocês se preparem pro próximo nível, eu quero que cada aula dessa de Masterclass, você possa evoluir, tá? Ah, então essa primeira aula a gente vai falar sobre produtividade, a outra aula é sobre foco e a outra aula é sobre disciplina. Júnior, eu posso assistir só uma aula? Não é o ideal, tá? O ideal é que você assista as três aulas. Júnior, eu posso assistir só duas? Não, assiste as três, sabe por quê? Porque elas estão linkadas. Ah, Janice, gratidão, namastê pra você. Então, elas estão linkadas, a produtividade vai te acender, vai te direcionar, vai ajudar no seu planejamento, a gente vai falar de planejamento hoje aqui, ela vai te acender, tá certo? E aí vem o foco, o foco vai te manter naquela jornada, o foco é o que vai eliminar as distrações e te manter. E a disciplina, ou seja, te colocar, te deixar ali, né? Eliminar suas distrações e fazer com que você fique no jogo. E a disciplina vai fazer com que você fique resiliente, a disciplina vai fazer com que você se torne uma pessoa... Olá, boa noite, Isa. E aí, Ana Paula? Tudo bem, Ana? Chuva de like? Pois é, não tem chuva de like, né? Então é isso. Então a disciplina vai fazer com que você chegue e alcance todos os níveis na sua vida. A disciplina é a cereja do bolo. Por quê? Porque a disciplina é o que faz, de fato, que você, depois de traçar toda a sua estratégia, depois de tudo pronto, você só tem que agir e fazer as suas normas, as suas regras, entende? Então, assim, disciplina é seguir normas e regras. Então a gente começa hoje falando do primeiro passo pra tudo isso, que é produtividade, é ser mais produtivo, é ação, é de uma maneira assertiva. Então, através de muito desenvolvimento humano, a gente vai começar agora... Vamos que vamos, Marcelo! A gente vai começar agora a fazer essa masterclass... Ei, Samy, boa noite! Essa masterclass aqui, incrível! Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, deixa eu... Gente, eu sou o DJ da coisa, que vocês não estão entendendo. Meu computador tá aqui, é o mesmo que tô fazendo em tempo real. Aqui é assim. Então vamos lá. Eu vou colocar o primeiro slide, porque esse primeiro slide, o que eu quero com esse? Esse primeiro slide é pra mostrar pra vocês o seguinte. O que é que a gente vai falar? Que sucesso é esse que a gente fala? Eu sei que algumas pessoas que já me acompanham sabem do sucesso que eu tô falando, tá? De que sucesso é esse. Mas é pra vocês entenderem sobre o que é sucesso. Então eu trago pra vocês aqui, tá? Deixa eu liberar o slide aqui. Eu trago pra vocês aqui, vou me diminuir, me deixar aqui no meio, tá bom? Não vou me apagar não, pra vocês ficarem me vendo, até cansar hoje de me ver, até cansar, vai me ver o tempo inteiro. Então, sucesso, gente. Se eu for subdividir o sucesso, sucesso é um comum todo, tá? Se eu for subdividir o sucesso, seria em quatro pilares. Sucesso emocional, físico, relacionamento e financeiro. Tá certo? Então sucesso emocional, Ah, Isa, gratidão. Então sucesso emocional, gente, é equilíbrio emocional, é ter autocontrole, é você estar equilibrado emocionalmente pras coisas do seu dia a dia, é aprender sobre blindagem emocional, pra você poder estar blindado, tá certo? Então eu vou falar um pouco sobre blindagem emocional hoje pra ajudar vocês nessa blindagem, tá certo? De uma forma organizada, pra que a gente consiga, com esses slides e sua anotação, fazer você entender de fato sobre isso, tá bom? Então, os quatro pilares da vida são emocional, físico, relacionamento e financeiro. O pilar emocional, ele é o mais importante. Se ele cai, ele derruba todos os outros. Então é muito importante que você entenda e cuide muito do seu pilar emocional, porque é o seu pilar emocional. Através da inteligência emocional, eu levo isso nas lives e vou trazer aqui também, tá? Através da inteligência emocional, você cuidar desse pilar extremamente importante pra sua vida, ok? E o outro pilar é o pilar físico. O pilar físico é saúde, é energia física, é você estar bem fisicamente. E não é estar com o corpo sarado, não. É estar bem fisicamente pra enfrentar aí as batalhas do dia a dia. É você estar bem fisicamente pra você entender que o seu corpo vai te levar onde você quer chegar, tá certo? Então, esse outro pilar é extremamente importante também, o pilar físico. Seguindo aí pro pilar relacionamento, eu vou falar aqui, pilar amor, eu coloquei ali, mas é o pilar relacionamento, que amor e relacionamento são sinônimos, na minha opinião. Então, o pilar amor. Esse pilar relacionamento é relacionamento com Deus, família, amigos, ou seja, é como você se relaciona com as pessoas, é empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é habilidade social, que é você saber lidar com todo tipo de pessoa, entende? Então, é muito importante que a gente tenha alta performance nesse pilar relacionamento, porque é o pilar que vai fazer você fortalecer laços com pessoas, ter um bom casamento, você ter boas sociedades, você ter bons amigos, boas parcerias, sabe? Então, esse pilar é extremamente importante porque nós vivemos num mundo, né, gente? A gente não vive isolado numa ilha deserta, a gente vive num mundo, sabe? Então, a gente precisa de pessoas, a gente foi projetado pra viver em grupo, certo? Com pessoas. Então, a gente tem que selecionar essas pessoas, a gente vai falar um pouco sobre o contágio, mas a gente precisa estar vivendo e saber viver, ter maestria pra viver em grupo, tá? Então, é muito importante esse pilar também, vocês vão entender no decorrer dessa masterclass. E o outro pilar é o pilar financeiro. O pilar financeiro, como eu digo sempre, é dinheiro, tá? E tem gente com crença de pobreza, vai dizer, ah, mas o dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é um papel que compra conforto e qualidade de vida. Não tem nada a ver diretamente com a felicidade, tá certo? A felicidade é no pilar emocional. Por quê? Porque se você tiver muito dinheiro e você tiver com o pilar emocional destruído, você pode ter o dinheiro do mundo, comprar o que você quiser, que você não vai ficar feliz. Então, assim, a ligação é... A ligação da felicidade é com o pilar emocional, tá certo? E também o pilar físico, todos eles estão ligados, tá certo? Mas com o pilar emocional, pilar físico, serotonina, gerar serotonina, pilar emocional bem resolvido, você, bum, tem a felicidade de fato. Tá ok? Então, tá todo mundo me acompanhando legal? Tá dando pra ouvir? Tá todo mundo certinho? Vai falando, gente. Não para de mandar oizinho, porque não tem coração, gente. Eu não sei quando vocês estão me acompanhando. Não tem coração, então vai digitando aí, tá? Deixa eu passar, então, aqui pro próximo slide. Pra que vocês entendam. Deixa eu colocar aqui, mais ou menos, nenhuma posição legal, tá? Se vocês quiserem que eu aumente a minha imagem, que eu diminua, vai me falando aí o que eu vou fazendo, tá? Bom, eu vou colocar aqui agora um slide que eu acho bem legal, tá? Esse slide tem uma pergunta que me acompanhou. Uma boa fase da minha vida, uma boa época da minha vida, essa pergunta me acompanhou, que foi por que umas pessoas têm sucesso e outras não. Por que algumas pessoas têm vidas incríveis e outras pessoas têm vidas miseráveis? Ai, que bom, Lilia, que bom, que bom, Sami. Ótimo, tudo ok. Pronto, maravilha. Tá? Então, assim, de vez em quando eu vou me aumentar um pouquinho, uma hora eu vou me diminuir um pouquinho, só pra vocês irem conseguindo. Ei, Osanjo, tudo ótimo? Ai, que bom, fico feliz, gratidão. Então é isso. Por que umas pessoas têm sucesso e outras não? Essa é a pergunta que me acompanhou a boa fase da minha vida e como vocês sabem, algumas pessoas já ouviram a minha história, outras não. Quem já ouviu, segura um pouquinho aí, é bom a gente aprender com o erro dos outros, é muito bom, tá? Então eu vou contar bem rapidinho aqui, de uma maneira bem rápida. E pra quem não ouviu ainda, como eu vim parar aqui, o que que tá acontecendo com a minha vida hoje, tá certo? Por que que eu tenho esse prazer em ajudar tanta gente, por que que eu tenho esse prazer em estar ajudando pessoas, em dedicar o meu tempo full pra ajudar pessoas, tá? Pra atender em mentoria, pra dar palestras, tá? Pra falar com os meus mentorandos, pra falar com o pessoal do meu treinamento online. Então são pessoas que eu tô levando pro próximo nível. Algumas pessoas já chegaram no próximo nível e outras estão caminhando. E isso é um prazer muito grande pra mim. Eu tenho uma satisfação, uma alegria enorme em estar aqui dividindo conhecimento com vocês e ajudando vocês, vocês que verdadeiramente querem irem pro próximo nível, próximo nível da vida. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso ao final dessa Masterclass. Então, gente, eu comecei a minha vida... Ai, que bom, Alex. Que bom, Alex. Que bom. Vou te chamar de Alex pra ficar menor, mas é Alexander, né? Que bom, Alex. Fico muito feliz, cara. Que essa motivação... Na verdade, tudo que te motiva é motivacional. Se você perguntar assim, ah, o seu conteúdo é motivacional, eu digo, não, não é. Sabe? Mas tudo que motiva é motivacional. Seja o que for, tá? Se você der aula de inglês, você tá motivando algumas pessoas, é motivacional, entende? Então, o motivacional é o que te motiva e eu fico muito grato, muito feliz, de verdade. Então, fique bem atento nessa Masterclass que vai te ajudar muito. E a gente vai falar de produtividade assertiva, de produtividade pra ir pro próximo nível da vida. Vocês vão ver coisas, assim, bem legais, tá? Então, gente, com 19 anos eu resolvi sair. Eu morei na roça até os 19 anos e eu resolvi sair da roça, né? Como eu já falei. E eu decidi que eu queria ter sucesso, eu queria performar, eu queria coisas novas, eu vi que a vida não tava mudando. E eu resolvi sair da minha zona de conforto, foi muito difícil. Sair da inércia, vocês sabem, é muito difícil. Por que que é muito difícil? Porque a gente tem medo do novo, medo do que vai acontecer. E eu mesmo assim saí aos 19 anos e eu comecei a trabalhar muito. Só que eu errei em uma coisa, eu não busquei muito conhecimento, autoconhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, entendendo sobre vocês, sabe? Entendendo sobre a vida em um contexto geral, em performance, em desenvolvimento. eu busquei, então, entender, eu fui criado meio que dessa forma. Então, eu achei que o dinheiro era o sucesso da vida. E eu comecei a trabalhar muito pelo dinheiro e eu comecei a empreender com o meu CNPJ, com o CNPJ de outra pessoa, ou seja, trabalhando pra alguém que eu achava muito legal. Montei lan house, montei posto de lavar combustível, lavar carro. Fui montando coisas, estacionamento, fui montando várias coisas, trabalhando muito e eu realmente consegui chegar a um nível legal financeiro. Montei empresas ousadas, montei empresas de informática, que já tem 12 anos em Onápolis, já inclusive. Montei uma empresa de indústria de papel. Então, eu comecei a montar algumas coisas e eu faturei meu primeiro milhão de reais aí aos 26, 27 anos, mais ou menos. Foi muito legal, sabe? A família que era contra começou a dizer, ah, sempre acreditei em você e aquela coisa, né? Então, o que que acontece? Sua mãe te chama de Alexa? Ah, então ótimo, Alexander. Vou te chamar de Alexa, então, pra ficar mais íntimo. Tá certo, gente? Então, o que que acontece? Eu achava que era o dinheiro e eu, dinheiro, ótimo, beleza, consegui conquistar, tinha sucesso. E não era, eu olhava pra um lado e pro outro e não era sucesso, sabe? E aí eu percebi, depois que o que aconteceu, essa árvore, eu botei de propósito atrás desse slide, eu cresci como uma árvore sem raiz, porque eu cresci pensando no dinheiro, ou seja, em um pilar. E não é um pilar, são quatro pilares. Então, é você crescer, isso é a raiz, é você crescer só com um. Ou seja, eu tinha uma raizinha fina. E essa raiz fina de um pilar só fez com que, imagina aqueles caules mais grossos da raiz, e eu cresci com um caulezinho daquele ali, com uma raiz daquela. E o que que aconteceu? A primeira chuva que deu, a primeira tempestade, ou seja, a crise, minha árvore caiu, minha árvore da vida caiu, e eu perdi praticamente tudo, eu comecei a perder tudo, eu fui ficando desesperado, vendendo coisas, e eu comecei, eu não tinha dinheiro em espécie, eu tinha carro importado, moto importada, quadriciclo, carro de trilha, tinha tudo de vaidade, que vocês imaginarem. Carro com rodão, aro 20 e tal, um bocado de vaidade. E não condeno quem tem, quem estiver aqui tem isso, não estou condenando isso, estou dizendo que eu estava no momento errado, eu tinha isso no momento errado, eu deixava de ter um investimento seguro para ter um bem de consumo. O que é o bem de consumo? É aquilo que não te dá renda nenhuma. Então, o que acontece? Eu comecei a perder tudo, e eu vou falar sobre isso, hoje a gente vira um centro de atração de coisa ruim, quando você baixa a cabeça e começa a reclamar. Reclamar é reclamar o que passou. Então, eu comecei a reclamar, apontar o dedo, e começou a perder tudo, e começou a acabar. E eu descobri uma traição no meu casamento, o casamento acabou, e eu fiquei morando eu e meu cachorro numa casa muito boa, era a única coisa que tinha sobrado praticamente. E eu falei, poxa, eu vou tentar vender a casa pelo menos no valor legal, e eu não estava achando, e o que aconteceu? Está de olho nos livros? Ah, ótimo, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles, tá, Kelly? Então, o que aconteceu? Eu resolvi, e eu, e um belo dia, eu e meu cachorro, morando eu e ele ali, eu pensando o que eu ia fazer da minha vida, decidindo, pensando o que eu fazia, como é que eu ia reconstruir minha vida, porque eu sou, era aquilo, dinheiro, e o país estava em crise, e aí, como é que eu ia fazer? Eu não sabia novos caminhos. A gente vai falar sobre isso, sobre persistência através do conhecimento. Nós temos uma máquina aqui, que é uma máquina igual a Ferrari, só que é uma Ferrari sem gasolina, e a gasolina do nosso cérebro é o conhecimento. E a gente não consegue ver aquilo que a gente não sabe, não conhece, não sabe como é que é, entende? A gente não consegue ver isso. E eu não conseguia ver uma saída, e o que aconteceu foi que, vou crescer aqui, gente, para vocês ficarem me vendo melhor. E o que aconteceu foi que o meu cachorro morreu atropelado, tá? Meu cachorro morreu atropelado, e nesse dia, foi o dia da ruptura do meu cérebro, foi o dia que o meu cérebro virou, e eu falei, não, cara, não é, não é. E aí você vai lá na Bíblia, aí você estuda, você vai na igreja, você fala, vou me benzer, vou fazer alguma coisa, porque não é possível que está tudo dando errado na minha vida desse jeito. E aí, nesse momento, eu, deixa eu deixar aberto, e aí, nesse momento, eu comecei a entender que tinha uma passagem na Bíblia que dizia uma coisa interessante, que é buscar conhecimento mais do que o ouro e a prata, ou seja, você tem que buscar o conhecimento, é o conhecimento que vai te diferenciar. E eu comecei a ver que as pessoas que tinham conhecimento, elas tinham passado pela crise. Ah, ótimo, Sam, ótimo, vamos falando aí, gente, que eu vou colocando. Então, eu percebi que o conhecimento é aquilo que tinha feito, deixa eu tirar o slide, então, por enquanto. O conhecimento, ele, é o que faz a diferença na vida das pessoas. E aí, nesse momento, eu percebi que eu não tinha o conhecimento aplicado e apurado entre as coisas. Tá certo? Pronto, melhor. Então, gente, eu percebi que o conhecimento, e aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a ler livros, eu comecei a buscar conhecimento em cursos, em treinamentos, e eu vendi essa casa, tá, pela metade do preço, já, sabe, eu tava assim, saturado, e eu queria sair da minha zona de conforto de novo, ir pro outro estado, e eu fui pro Rio de Janeiro, e lá eu recomecei minha vida através do conhecimento. Eu comprei todos os cursos que vocês imaginarem de desenvolvimento humano, de alta performance, de inteligência emocional, de neurociência, eu comecei a fazer tudo, gente, tudo quanto a imaginar de curso, porque eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Eu queria entender por que que umas pessoas têm sucesso e outras não. E aí foi que eu fui pro Rio de Janeiro, tá, e lá no Rio, eu conheci um projeto social na Rocinha, e eu entendi que a vida você tem que dar pra receber. Se você, é a lei do retorno, física quântica, tá aprovado cientificamente, quanto mais você dá, mais você recebe. Se você faz o melhor que você pode pras pessoas à sua volta, você tende a receber o melhor, tá, então assim, eu comecei a entregar o melhor que eu tinha ao meu convívio, as pessoas estavam à minha volta, e eu percebi que eu queria mais. E eu fui nessa comunidade, liguei pro pessoal um dia, eu tinha uma empresa que eu tinha montado lá, uma franquia, tá, e eu fui nessa, na Rocinha, cheguei lá na Rocinha e conversei com o pessoal, né, liguei pro cara, falei, ah, eu queria montar seu projeto, ele liberou, né, eu tinha que pagar um royalties pra eles, e eu comecei, então, ai, que bom, né, e aí eu comecei, peguei esse projeto social e levei pra comunidades do Rio, ele falou, você vai conseguir montar em uma por causa do tráfico de drogas e tal, e eu falei, mas eu posso montar em mais? Bota em contrato, ele botou, eu montei em 16 comunidades no Rio de Janeiro, sabe, eu expandi aquele negócio, e um belo dia, eu percebi que eu tava ajudando as pessoas, não só no meu projeto social, nos meus projetos sociais, mas também, eu tava ajudando as pessoas, falando as coisas que eu estudava, né, porque eu estudava muito, e eu comecei a ajudar as pessoas a performarem, a ir pro próximo nível, eu comecei a ajudar pessoas dando sacadas, estratégias, sabe, e aí eu comecei a comprar um microfone, comprei um projetor, e comprei, porque eu falei, não, vou começar a ajudar mais pessoas, eu comecei a fechar salas, comecei a fechar lugares maiores, e eu comecei, então, a fazer esses pequenos eventos, assim, gratuitos, só pra ajudar, o meu business era o projeto social, aquilo ali era só pra ajudar as pessoas, e eu comecei a receber aquilo em troca, em energia, gente, que vocês não tem ideia, e o que que aconteceu? Um dia eu recebi a visita do prefeito, no meu projeto social, num domingo, eu tava lá palestrando, eu vou até postar essa foto, pra vocês verem, eu lá, carequinha, tinha raspado a cabeça e tal, e eu recebi a visita do prefeito, e um belo dia, a LBV, entrou em contato comigo, e me convidou pra TV LBV, rádio LBV, e aí eu fui palestrar na LBV, passei uma tarde com eles, ministrando um evento, e foi assim, sensacional, foi a virada de chave, porque era uma área que eu não conhecia, assim, profissionalmente, e eu descobri aí um business, um negócio, que eu falei, poxa, eu posso ter um negócio, que eu posso viver disso, e ajudar pessoas, sabe, então assim, inicialmente não era pensando em viver disso, tinha meus outros negócios, mas foi tão prazeroso, tão maravilhoso, que eu falei, eu vou ganhar muito mais do que dinheiro, eu vou ganhar energia positiva, então ajudando dessa forma, que eu resolvi estudar mais, me profissionalizar mais, e ajudar pessoas a irem pro próximo nível, estudando muito, 16 horas por dia, gente, há mais de um ano, eu acho que quase 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, que eu intensifiquei os meus estudos, e comecei a ajudar pessoas, faço com muito prazer, com muito amor, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui, que é passar conhecimento, passar conteúdo, pra que vocês possam de fato, ir pro próximo nível, eu tenho cases incríveis de pessoas, que chegaram a um nível incrível, tá, e eu vou fazer isso com vocês hoje, então, como é que eu consigo fazer isso, com maior expansão, através das minhas palestras, tem alguém aqui que participou da minha palestra de domingo, tinha uma pessoa no instante, quando eu entrei pra fazer um teste aqui, que ela falou, nossa, virei sua fã, participei da sua palestra de domingo, gente, a palestra de domingo foi maravilhosa, foi um evento, pra finalizar, de uma, então, através dos meus eventos, através do meu treinamento online, através do meu, é, das minhas lives, eu consigo ajudar as pessoas, tá certo, de uma forma organizada, quando eu tenho mais tempo, que nem eu fiz, resolvi fazer essa masterclass, tá, no treinamento eu tenho muito mais tempo, em uma imersão presencial, eu consigo mais, em mentoria, eu consigo ainda mais, porque eu consigo, tá direto conectado com a pessoa, tá, então eu tenho cases aí, de mentorandas, fazendo coisas incríveis na vida, tá, depois das minhas mentorias, então isso é muito prazeroso, é muito, e eu contei um pouco da minha história, pra você entender como é que eu vim parar aqui, e esse prazer que eu tenho em ajudar, em poder levar esse conhecimento, e é o que a gente vai fazer agora, tá certo, deixa eu me aplumar aqui, é começar a entender, então, por que umas pessoas têm sucesso, e outras pessoas não têm sucesso, tá, por que umas pessoas têm vidas incríveis, e outras têm vidas miseráveis, e eu não falo miserável em relação a dinheiro, tem gente que tem muito dinheiro, tá, e mesmo assim tem uma vida miserável, relacionamento, saúde, então, é, esse, essa pergunta foi muito legal, tá, porque eu comecei a responder essa pergunta, através do desenvolvimento humano, e é o que eu vou responder pra vocês até o final, tá, e eu quero convidar vocês a ficarem comigo até o final, por que? porque a gente vai falar, no final tem um bônus bem legal pra vocês, e tem, deixei algumas estratégias bem legais pro final, bom, gente, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho agora, sobre a escala de crescimento rumo ao sucesso, gente, através de muito estudo, de muita pesquisa, através de pesquisando a revista Forbes, através de pesquisas mercadológicas aí, do IBGE e de outras, eu mapeei, consegui entender um pouco sobre essa escala de crescimento, e nunca na história, alguém só teve sucesso, e eu tô falando de sucesso naqueles quatro pilares que a gente falou, eu tô falando aí de profissionais em todas as áreas, eu tô falando na parte de relacionamento, eu tô falando na parte financeira, eu tô falando de tudo, então nunca na história uma pessoa teve só sucesso, a pessoa, foi lá e só sucesso, não, tá, escala de crescimento rumo ao sucesso é basicamente isso que vocês estão vendo aí, tá, começa, tá, o 1, tá, o 1 é começar alguma coisa, seja um relacionamento, seja uma atividade física, um esporte, seja ganho de dinheiro, ganho financeiro, seja uma profissão, né, no caso, o 1, você vai pro nível 2, ou seja, você começa a subir de nível, você vai pro nível 3, e aí você tá no nível novo, perceba que você tá no nível 3, e aí você tende a achar que o nível 4 é acima do 3, o 5 é acima, você tá achando que é aquilo ali, e não é assim que funciona na vida, tá, o que que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, tá, não vai acontecer com você agora, mas muitas vezes você tropeça, você erra em alguma coisa, e você cai um pouco, mas cair não quer dizer que você voltou pro 0 não, perceba que o 4 ainda tá mais alto que o 2, entende? Aí o que que acontece? Você precisa ser persistente, você precisa persistir, muita gente chega no número 4 e volta, e volta pro número 1, ou seja, volta e começa tudo de novo, e você precisa, gente, ser persistente, vocês que estão me assistindo agora, vocês tem que entender isso, tá, agora a gente tá começando a responder, porque que as pessoas têm sucesso e outras não, na conclusão, no final dessa, dessa masterclass, dessa aula, você vai entender isso, então, é, o número 4, a pessoa desiste e volta, só que você não tem que desistir, você tem que persistir, e aí você persiste, e aí você vai pro 5, poxa, Júlio, mas eu não voltei a crescer, aí muita gente chega no 5 e desiste, começa tudo de novo, aí começa um casamento novo, tá, e tem todos os problemas depois, porque no dia que ele chegar no 5 de novo, ele vai falar, pô, vou começar de novo, e vai ficar resetando aquilo ali, então isso pra empresa, você que tá pensando aí, ah, minha empresa já tentei de tudo, eu vou largar e vou começar outra empresa, você vai fazer a mesma coisa, vai ter aquele pico de crescimento, vai ter aquela quedinha, é normal, entende gente, então, isso é o que é a escala de crescimento, a escala de crescimento é basicamente dessa forma que vocês estão vendo aí, e aí, depois do 5, quem não desistiu, quem tá persistindo, persistir é tentar de maneiras diferentes, quem não, vai acontecer o que com essa pessoa que tá persistindo, ela vai, logo depois do 5, perceba que logo depois do 5, essa pessoa vai pro nível 6, ela vai pro nível 6, e aí o que que acontece quando ela chegar nesse próximo nível, é o que a gente falou, isso é sucesso, tá cada nível que se sobe é sucesso, sucesso é essa caminhada maravilhosa, tá, então eu atento a vocês, a cada conquista, comemorem a cada conquista, porque cada conquista tem que ser lida com o sucesso, tá, você tá fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, você tá no outro hype, você tá no outro nível, você já é uma pessoa de sucesso, e você tem que comemorar aquilo ali, mas entenda que o sucesso não é estático, ele não é uma coisa, não coisifiquem o sucesso, o sucesso é uma casa, ou é um casamento, ou é não, aquilo não é uma coisa, sucesso é um caminhar, ou seja, você chegar ali, quando você chega ali, você avista um novo nível, e aí você vai trabalhar em prol daquele nível, a gente vai falar sobre isso, então gente, esse é o passo 6, só que perceba que logo depois do 6, logo depois do nível 6, tem uma pequena, uma pequena quedinha, ou seja, você fez alguma coisa que não foi legal, você cai um pouquinho, você é menor, tá vendo, normalmente, e você se ajusta ali, volta a crescer de novo, depois uma outra queda, um pouco maior talvez, e isso é a escala de crescimento rumo ao sucesso, tá fazendo sentido para vocês, tá legal para todo mundo, então gente, escala de crescimento rumo ao sucesso, isso é uma média das pessoas que chegam ao topo, ou seja, das pessoas que conquistam algo novo, então entendam que as coisas não vai ser só sucesso na sua vida, e a gente tem que ser resiliente, tem que aprender a se adaptar, ou seja, a frustração, a gente falou na minha live de ontem, as frustrações, você tem que se adaptar, as pessoas que chegaram aqui em cima, nesse topo aqui, são pessoas que aprenderam a lidar com as frustrações, ou seja, essas pequenas quedas não atrapalham mais ele, tá certo, até porque cada quedinha dessa está em um nível diferente, tá, então você não precisa resetar e começar tudo de novo, ok? Então vamos começar falando sobre desenvolvimento humano, alta performance em desenvolvimento humano, Lívia, vamos lá, Sami, Sami e o olhinho aí, perfeito, muito bom, Sami, fico muito feliz, Sami, muito grato com você acompanhando, você interagindo, pessoas, vocês são incríveis, Danilão, prazer aí meu amigo, em ter você aqui, tá bom? Gente, meta definida na vida, esse é o primeiro passo, para quem quer ter sucesso, você quer ter sucesso na vida, você precisa saber para onde é que você vai, tá, eu até gravei um vídeo hoje, eu acredito que vai amanhã, para o feed, que é, se você não tem clara a visão que você quer ter na vida, ou seja, os dias ideais que você quer para a sua vida, você não tem uma meta, você não tem um objetivo, você não tem um objetivo, é você de repente ficar vagando, é você ficar rodando em círculos, é você gastar uma energia, numa coisa que não tem muito futuro, aí você gasta energia em outra coisa, e você fica rodando, então a gente precisa se atentar aqui, meta definida, e eu vou ajudar vocês hoje, tá, a esclarecer um pouco essa questão da meta, para você começar a fazer sentido para você, ok? Janice, vamos lá, então meta definida na vida, tá, agora que vocês já viram a meta, vou voltar, ficar grande de novo, haha, voltei, para as telas de vocês, então, meta definida na vida, eu coloquei uma frase aqui, vou baixar só para mostrar a frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve, Alice no País das Maravilhas, tá, Alice estava caminhando no bosque, um belo dia, e ela simplesmente, e ela simplesmente, viu um gatinho na árvore, ela perguntou para esse gatinho, essas estradas vão para onde? O gatinho falou, você quer ir para onde? Ela falou, eu estou perdida, não sei, aí ele falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve, entende gente? Então a gente para para analisar isso aí, é como você pegar um táxi, e falar para o taxista, segue, ele vai andar, vai andar, vai acabar o combustível do táxi, e você não vai chegar a lugar algum, ei Brenda, e você não vai chegar a lugar algum, então ter uma meta clara, e definida na vida, é o que vai fazer com que você economize energia, ou seja, você que quer ser mais produtivo, que está aqui, nessa live de produtividade, você precisa ter uma meta clara, porque se você quer ser produtivo, ser produtivo é o que? É diminuir o tempo das coisas, e fazer com mais maestria, ou seja, aumentar a qualidade e diminuir o tempo, isso é produtividade, isso é ser produtivo, então ter uma meta clara, saber para onde vai, é produtividade, tem a ver com produtividade, está muito ligado em produtividade, para ser produtivo, você tem que saber o que você quer da sua empresa, o que você espera do seu casamento, o que você espera para o seu corpo físico, o que você espera de você, o que você espera, o que você quer ser, então você começa a definir aí essas metas, e a gente vai falar sobre planejamento, sobre como escrever isso, Eivan, está atrasada? A Brenda está atrasada, Brenda está atrasada, mas está tranquilo, eu preciso muito disso, meta, opa, vamos lá, não tenho, pronto, vamos ter agora, vamos começar a trabalhar isso em você, Nath, então gente, é isso, vou diminuir aqui, meta definida na vida, tá, a gente vai falar sobre meta, e vamos falar sobre algumas outras coisas, e voltar para a meta de novo, para eu concluir isso, tá, a meta definida na vida, então, é o que você precisa ter, e o primeiro passo, para ter uma meta, é sonhar, 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 sonhar é o primeiro passo, para você ter uma meta, clara e definida na vida, tá certo? Então, o primeiro passo, é sonhar, você precisa sonhar, você precisa sonhar, para que você, consiga de fato, fazer ensaios mentais, gerar dopamina, a gente vai falar sobre isso já já, mas para que você consiga, o seu sonho, o sonho é a centelha do sucesso, o sonho é que vai fazer, você acordar com vontade, o sonho é que vai te dar o gás, o sonho é que vai fazer as coisas acontecerem, dentro de você, tá certo? O sonho é a centelha da vida abundante, ok? É inerente ao sucesso. Então, a gente precisa entender, que o sonhar, é muito importante, tá? O sonho, ele, ele, como eu falei, o sonho é inerente, deixa eu ajustar aqui, o sonho é inerente ao sucesso, a gente precisa sonhar, a gente precisa ter esse combustível dentro da gente, para que a gente consiga se motivar, para ir mais longe, então a gente precisa disso, para a presença do sonho. E o sonho tem a ver, com autoestima, a autoestima está muito ligada a sonho, tá? Por que autoestima? Porque autoestima é o que eu acho de mim, a minha autoestima é o que eu estimo de mim, é o que eu acho, a sua autoestima é o que você acha de você, não é o que os outros acham, as pessoas confundem isso, então eu falei até num vídeo que, aí seria autoestima, né? é o que os outros acham, não, é o que você acha de você, que tem que fazer sentido para você, ou seja, tem a ver com acreditar em você, autoestima, olha só, sonho, autoestima, acreditar, olha como a gente está rodando, e está chegando no denominador, você precisa sonhar, por quê? Porque o sonhar vai fazer com que você, a sua autoestima, a sua autoestima elevada, você acredite em você, ou seja, acreditar em você, você está ligado a acreditar, Júnior, fala um pouco como é que eu faço para acreditar mais em mim, ótimo, boa pergunta para quem pensou em perguntar isso, como que eu faço para acreditar mais em mim, ou seja, aumentar a minha autoestima, por que que a autoestima está muito ligada a resultados, gente? Você precisa de resultados, agora o resultado, quem tem resultados? Deixa eu colocar um outro slide aqui, fugindo um pouco até, e a gente volta para a meta de novo, então, resultados, a gente precisa de resultados, e o que que a gente precisa para ter resultados? A gente precisa de duas coisas, primeiro, sair da zona de conforto, a partir do momento que você sai da zona de conforto, você começa a ter resultado, e você começa, e às vezes o resultado não é nem o que você queria, mas só de você ter resultado, por incrível que pareça, você já aumenta a sua autoestima, porque você chega no final do ano, olha para trás e fala, cara, eu tentei fazer aquilo, consegui um sucessozinho ali, o outro foi legalzinho, o outro foi, mas eu fiz, por quê? Porque pelo menos não baixa a sua autoestima, agora baixar a autoestima, quando você olha para trás, você não fez nada, o ano acabou, e você não fez nada, projeto nenhum, sabe? Não fez nada para a evolução humana, para a sua evolução, então, isso sim, faz com que você fique desmotivado, faz com que você baixe sua energia, então, deixa eu colocar aqui, procrastinação, olha só, procrastinação, o que é procrastinação, gente? É o hábito de deixar as coisas para depois, a procrastinação vai fazer com que você, vence a vida quem persiste, Karine, exatamente, ei Lorena, a procrastinação, tá? A procrastinação é o hábito de deixar as coisas para depois, o que acontece com a procrastinação? A procrastinação te traz baixa de realização, porque aquela mania de ficar deixando as coisas para depois, para depois, para depois, ela vai fazer com que você tenha baixa de realização, e a sua baixa de realização, ela traz baixa de energia, e a baixa de energia traz baixa de produtividade, você fica menos produtivo, e a menos produtividade, resultados negativos, tá certo? Só que o que acontece, por que que você procrastina, tem baixa de realização, e aí você dá a realização, você tem baixa de energia, por que, não explica isso neurologicamente, o que acontece neurologicamente, para a sua baixa de realização, ter baixa de energia, vocês vão entender neurologicamente, como que funciona isso, tá certo? Então é baixar a realização, quando você tem pouca realização, quando você não realiza, é uma pessoa que procrastina, e termina não realizando as coisas, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar angustiado, tá? Você começa a ficar estressado, por que? Porque você não tem realização nenhuma, e aí quando você começa a ficar isso aí, é por que? Porque seu nível de cortisol aumenta, então olhar para trás, e ver que você não realizou nada, aumenta o nível de cortisol, aí vem angústia, ansiedade, estresse, chegando até picos depressivos, dependendo aí, do nível de ansiedade que você gere, então é muito importante, a gente se atentar, que a procrastinação, o hábito de deixar para depois, que é o incomum, entre as pessoas de insucesso do mundo, é a procrastinação, pessoas de procrastinação, procrastinação, e zona de conforto, são os dois maus das pessoas, que não chegam, que não conseguem chegar, nos próximos níveis, tá? A média das pessoas, aquelas pessoas medíocres, né? Que a gente fala, então procrastinação, traz baixa de realização, e essa baixa de realização, traz baixa de energia, tá certo? Por causa do aumento de cortisol, abaixa a energia, então baixou a energia, abaixa a produtividade, e abaixa os resultados. Ai, Lorena, obrigado, fico muito feliz, tá? Então, baixa de resultado, então a procrastinação, é o grande problema, ok? A gente precisa se atentar a isso, para que a gente não procrastine, não deixe as coisas para depois, tá? Vamos falar um pouquinho sobre motivação, tá? Para a gente continuar, falando de produtividade, a gente está aqui falando de produtividade, como ser mais produtivo, né? Como produzir mais, como ir para o próximo nível, tá? Da produtividade, depois eu vou falar na próxima aula sobre foco, e depois eu vou falar sobre disciplina, se manter ali, até chegar onde você quer chegar. Então, vamos lá. Motivação, tá? Motivação é motivo para a ação. Uau, Lilia, muito bom. E Lilia, toda vez, treinamento cerebral, tá? Toda vez que você não procrastinar, toda vez que você fizer o que tem que ser feito, sendo que era de costume procrastinar, você sentir vontade de procrastinar, você faz o que tem que ser feito, depois que você fizer, comemora, porque aí você vai fazer seu cérebro, ele é cego, surdo e mudo, lembra? E o inconsciente, e ele vai soltar neurotransmissores ali, de como dopamina, como serotonina, ou seja, vai soltar alguns neurotransmissores bons, e o seu cérebro vai começar a neuroassociar, fazer com a sensação boa da comemoração, tá? Então, comemore. Exatamente, tá vendo, Sam? E por que, Sam? Porque tá tudo muito ligado, tá? A baixa de realização tá ligada, vou até aumentar aqui pra falar um pouco com vocês, Sam, porque a baixa de realização da pessoa, tá ligada à ansiedade, angústia, isso é cortisol, é nível de cortisol, que aumenta, tá? E a gente sabe, hoje a gente vai aprender como diminuir o nível de cortisol, tá? E como aumentando outros níveis, é assim que a gente diminui, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Então agora falando, essa é uma forma que a gente vai falar agora de baixar o nível de cortisol, tá? A gente vai falar um pouco então sobre motivação, motivação, gente, é motivo pra ação, a motivação ela é e tem que ser intrínseca, a motivação é o impulso intrínseco que faz com que as pessoas deem o melhor de si, ou seja, a motivação é o que faz com que você dê o melhor de você, pra você, é com você, porque o jogo da vida é você e você, pessoas vêm e vão e a gente fica, a gente sempre fica, tá? Então assim, o jogo da vida é você. Então a motivação ela é intrínseca, o que que acontece? Pra você se motivar, pra você, você precisa ter o sonho, olha o sonho, e aí você começa a ter os seus valores, entender os seus valores, suas missões, o que que você quer pra sua vida, você precisa disso, pra que você consiga então começar a se motivar, se motivar a querer mais, se motivar a querer algo novo, se motivar a ir pro próximo nível, a conquistar novas coisas, ok? E primeiro, a gente vai falar sobre motivação de um jeito físico, tá? E depois a gente vai falar de um jeito neurológico. Jeito físico, motivação física, a gente precisa de dopamina no nosso organismo, que é o hormônio da persistência, é o hormônio da motivação, tá? Esse hormônio neurotransmissor... Pronto, Isa, vou te ajudar aqui com isso, tá? Foi bom você falar, eu acho lindo isso quando as pessoas falam e assumem isso, porque é o que faz a diferença, tá? Então, é... Dopamina, você precisa gerar dopamina. Como é que a gente gera dopamina? Alguém de vocês que me acompanham já nas lives, sabe como gerar dopamina? O pessoal aí do Life Evolution, as minhas alunas do Life, os meus alunos do Life que estão aqui, sabem como gerar dopamina? Eu vou falar aqui como gerar dopamina. Como é que você gera dopamina no seu organismo? Através de ensaios mentais. Olha só que legal, ensaios mentais. Como é ensaios mentais, Júnior, explica aí pra gente. Ensaios mentais é você fechar os olhos de 5 a 7 minutos, tá? E pensar em você vivendo a realização do seu sonho, em você vivendo a sua vida extraordinária. Quando você começa a se ver vivendo aquilo, você gera dopamina no organismo, que é o hormônio da persistência, é o hormônio da perseverança, é o hormônio conhecido como hormônio da motivação. Olha que legal isso, gente. Persistência. Então, dopamina. Você gera dopamina através de ensaios mentais, tá certo? E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, a motivação, depois que você botou a dopamina, você pensou, a motivação pode ser lúdica. Existem pessoas que falam da motivação, como, por exemplo, atletas, que dizem que assim, ah, eu sou um triatleta, e na hora que eu nado no mar, eu penso que tem um tubarão atrás de mim, e eu começo a nadar mais rápido. Olha só que louco isso. A pessoa diz assim, ah, eu começo a pedalar, e eu penso que tem um cachorro bravo vindo atrás de mim, e eu começo a pedalar mais rápido. Através dos sonhos, Nath, mas dos sonhos acordado, tá? O sonho é o seu planejamento, a sua meta, ou seja, o seu sonho de vida. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho na sua vida? Você quer o quê pra você? O que você tem? Por exemplo, eu tenho, ah, meu celular tá gravando. Eu tenho os meus sonhos ali. O meu sonho é a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A gente vai falar sobre isso em planejamento. Segura um pouquinho. Mas o sonho é isso. O sonho é o que você quer pra você, o que você quer pra sua vida. Não existe certo nem errado, tá, gente? Sonho é muito de cada um. A fita métrica tá dentro de você, tá? E sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, fiquem à vontade. O que o nosso cérebro consegue sonhar, a gente consegue realizar. A gente só precisa acreditar. Essa é a palavra mágica. Acreditar. Acreditar em você. Tá ok? A gente vai chegar lá também. Então, gente, dopamina. Você gera dopamina através dos ensaios mentais. Pensar em você vivendo a realização da sua vida futura. Tá? Vamos falar vida futura pra você entender. É isso, é o sonho. É a vida futura. A vida que você quer ter. Ok? Então, o que que acontece? A dopamina, você tá preparado pra aquilo. E como é que você faz de uma maneira lúdica, cérebro, uma maneira lúdica pra você conseguir fazer? Veja o que eu falei. Nadador, triatleta, dando entrevista, falou, não, eu nado pensando que tem um tubarão atrás de mim. O que que acontece comigo? Nado muito mais forte, muito mais rápido. Pessoas que dizem assim, ah, eu pedalo e eu pedalo, eu penso que tem um cachorro uma hora atrás de mim e eu vou muito forte. Então, assim, pessoas, eu tô usando exemplos simples pra você entender que o que você precisa fazer é usar o lúdico, usar o cérebro inconsciente, tá? Pra que você consiga, de fato, chegar lá, chegar mais longe, fazer mais. E isso vale pra tudo, tá? Tem gente que fala assim, ah, Lerjúnia, minha mãe já morreu, mas ela torcia por mim e na hora que eu tô lá, naquele momento que eu preciso produzir mais, naquele momento que eu tô, pessoas, atletas, por exemplo, tá? Ah, eu penso que ela tá na arquibancada ali, eu vejo ela na arquibancada, eu sinto ela na arquibancada. E eu falo com essa pessoa, mas ela tá lá, cara. Ele fala assim, eu sei que ela tá lá, ela me vê, ela tá vibrando por mim. O que que é isso, gente? Isso é inconsciente, isso tá dentro da mente. Então, a PNL é isso, é estudar, a PNL estuda a mente humana, entende? E estuda essa representação humana. A gente vai falar um pouquinho sobre como esquecer e como querer as pessoas, como você faz pra gostar de alguém ou de coisas e como você faz pra deixar de gostar de pessoas ou de coisas. A gente, através da PNL, eu posso explicar isso pra vocês, me lembrem isso até o final, que eu explico através da PNL. Exatamente, Karina, exatamente. Então, como é que a gente pode fazer pra gente fazer de uma maneira lúdica? O que que eu quero falar com isso? Eu quero dizer pra vocês que, de uma forma lúdica, você pode, o que você quiser, você pode criar alguma coisa lúdica pra você ir mais longe, pra você fazer mais. Por exemplo, isso é uma coisa lúdica. Bum! Você pensa nisso aí e o que que você faz? Cara, você fica já nervoso, sabe? Imagine que você pensa num cachorro desse na hora que você tá correndo e você vai fazer o que? Vai correr mais rápido. Olha que legal isso. Então, o que que eu tô falando? Eu tô falando de PNL, que é a Programação Neolinguística, é você pensar em algo lúdico. Entende? Teve uma mentoranda minha que eu... Na verdade, foi um mentorando, é, foi um mentorando. Teve um mentorando meu que tinha um problema com o irmão, tá? Com o irmão. Ele tinha um problema com o irmão. O mentorando tinha um problema com o irmão. E o que que aconteceu com essa irmã? Essa irmã, ela era a mais velha, ela é formada, ela tem a estrutura financeira dela e ela condena esse mentorando. E essa pessoa, ele simplesmente, ele ficava muito pra baixo toda vez que conversava com ela porque ela botava ele pra baixo, tá? Ela tinha lixos emocionais e ela jogava esses lixos pra ele. E o lixo só faz mal quando a gente aceita, quando a gente bebe. E essa pessoa não tava sabendo se livrar disso. E ele me procurou, a gente fez uma sessão de mentoria e dentre outras coisas da vida dele que a gente conseguiu dar uma evoluída. Eu fiz com que ele, toda vez que eu olhasse pra irmã, ele usasse, pro irmão, ele usasse a PNL, tá? Pra irmã, é pra irmã mais velha. Ele usasse a PNL ao vivo, ou seja, ele olhasse pra ela e pensasse nela com o nariz de palhaço, com umas coisas assim muito loucas, com um vestido engraçado, sabe? Com um fraudão, sei lá. E ele começou a olhar e a fisiologia dele começou a mudar toda vez que ele olhava pra irmã. Sabe? Olha que louco isso. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não sei o que você fez, que mágica foi essa? Dá pra pensar assim na academia também, não sei que mágica foi essa, mas eu comecei a olhar pra ela e a minha fisiologia não baixava. Porque, gente, é uma escadinha de emoções. A gente começa a respirar picado, a gente começa a baixar o ombro, a gente baixa a cabeça, a gente começa... Ou seja, você vai mudando a sua fisiologia e você começa a ficar triste, 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 e bum, você cai. Você cria o seu próprio inferno. Você bota lá a lava, bota o capetinha lá ao redor, bota o... tudo direitinho, bota o enxofre e pula dentro. É assim que a gente faz. Ou seja, a gente usa uma escadinha. A gente começa a ouvir uma pessoa, começa a absorver aquilo que a pessoa está falando, porque onde você foca, expande. Você começa a ouvir a pessoa. A pessoa te fala coisas que, ah, você não é bom, você tem que melhorar nisso, ó, estou falando isso aí para o seu bem e tal. Aí você começa a fazer o quê? Você vai murchando. Você vai murchando, você vai murchando e você se desempodera. E quando você murcha, o que você faz? Seu cérebro inconsciente começa a aumentar o nível de cortisol e você começa a ficar assim. Então, para a amiga que estava aqui, foi a Nath, foi quem foi que falou aqui comigo, que estava meio triste. Você pode entender que isso que aconteceu com você não aconteceu do nada. Existe todo um protocolo, um checklist para que isso aconteça. Ou seja, você baixa a cabeça, você se desempodera. Isso vai fazendo com que você traga desmotivação. Ou seja, você começa a baixar o nível de energia. Tá certo? Então, gente, é muito importante a gente entender que o nosso cérebro inconsciente é cego, surdo e mudo. E se você começa a fazer coisas lúdicas, ele começa a te ajudar. Então, usem isso como estratégia. E a outra coisa que a gente tem que falar sobre motivação é movimento gera energia. Eu fui no Tony Robbins em São Paulo agora a primeira vez no Brasil. O Tony Robbins é o melhor do mundo em desenvolvimento humano. E ele falou o seguinte, ele trouxe provas científicas e mostrando que o movimento gera energia. Ou seja, para você ficar motivado, para você ficar com energia alta, você precisa de movimento. Você precisa se movimentar. porque a movimentação gera energia. Entende? Ah, foi a Isa, né? Pois é, Isa. Então, é isso. Criamos o nosso abismo. Exatamente, Alex. Exatamente. Então, é exatamente isso. A gente precisa se atentar a isso. Por quê? Porque o movimento gera energia. E aí, o que acontece? Quando você não cria essa escadinha, você corta. Você corta essa escadinha que você começa a criar desse abismo, você corta. Pum. Você faz uma interrupção aí, tá? Quando você entende um pouco mais, eu não tenho tempo aqui para conseguir falar isso para vocês, como que a gente faz essas interrupções, mas uma interrupção é essa, é lúdica. É você botar uma carinha ali na pessoa, é você fazer com que a pessoa... Pensa naquele coelhinho, aquele negocinho que tem aqui do atizador do Instagram. Bota aquilo ali na pessoa e pensa que ela está daquela forma. Você não vai baixar a cabeça. Você não tem como ficar depressivo, criar cortisol se você estiver com ombro para trás, peito estufado e cabeça erguida. Você não tem como. Sabe? Neurologicamente impossível. Então, se você ficar imponderado na posição de poder, você não vai ficar. Agora tem que estar com o seu foco no positivo, não no negativo. Porque a primeira coisa que a gente faz é começar a olhar para o lado ruim de tudo. Não é verdade? Então, o que a gente precisa entender também? Que é movimento gera energia, ou seja, você começa a se energizar. Se o movimento gera energia, a energia gera o quê? Poder. Poder pessoal. É o famoso The Power que eu falo. Esse The Power, alunos do Life aí sabem do The Power. Tá? Vão chegar aí em módulos aí para falar sobre o The Power, sobre esse poder pessoal. Sabe? Esse poder, esse gás que faz com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Ok? Então, The Power. Esse The Power é gerado através do movimento. Por quê? Deixa eu tentar colocar de novo aqui ou aqui para ver vocês falando. Depoimento. Movimento gera energia. Então, movimento gera energia. A partir do momento que você se movimenta, você está gerando energia no seu corpo. E a energia aumenta a sua produtividade que aumenta os seus resultados. Então, movimento gera energia. Começou a ficar desmotivado, tá cabisbaixo, a academia, porque o meu dia está muito ruim. Ah, o dia está muito ruim. Sabe o que você faz? Cabeça erguida, ombro para fora. Não cai naquela cilada da escadinha, tá? Para descer para lá para o inferno. Então, você, cabeça erguida. E o que você faz? Para ficar mais produtivo, para ficar, você se movimenta. Porque movimentação gera energia. Energia aumenta a sua produtividade. E aí, daí vem resultados. Produtividade. Você precisa estar energizado para isso. Ok? Então, vamos entrar, vamos continuar. o nosso assunto meta. A meta, gente, é o seguinte. Você que sonhou, a gente falou sobre a meta e falou sobre o sonho. O sonho é o primeiro passo. Você precisa sonhar. Aí eu expliquei para vocês ali sobre procrastinação, sobre autoestima, sobre coisas que fazem, que vão fazer, e você se desempodere, desanime, desiste, e termina o quê? Desacreditando do seu sonho. Isso é o que acontece com pessoas. Desacreditam no sonho, gente. acreditem nos seus sonhos. Você pode tudo. Memória e atenção, Samy. Tenho sim. Tenho uma dica incrível para você que eu falo já já. Tá bom? Planejamento. O planejamento é a estrada que você vai seguir, ou seja, você escolher com estratégias o planejamento. O planejamento vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar. O planejamento é aquela estrada maravilhosa, tá certo? Que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar. E o planejamento estratégico, o que é estratégia? É a capacidade de antecipar o futuro. O planejamento estratégico, ele é você pensar estrategicamente, pensar conscientemente o que você quer. E lembre-se, se você não estiver achando os caminhos, ou seja, não estiver conseguindo fazer o seu planejamento, procure buscar conhecimento. Porque o conhecimento é o combustível que faz com que você consiga criar isso. A gente não faz ou não tem o que não sabe. Se soubesse, faria. Então o caminho é o conhecimento. Se você não está conseguindo criar suas estratégias, seus planejamentos, você precisa de mais conhecimento, você precisa de mais combustível aí nessa máquina poderosíssima que você tem, que é o seu cérebro. Tá ok? E dica de planejamento, detalhes e prazos. Você precisa de detalhes. Enriqueça em detalhes o seu planejamento. E bote prazo, mais um prazo exato para as coisas acontecerem. Gente, planejamento é curto prazo. A Nath perguntou aí. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, seis meses, um ano. Médio prazo, cinco anos. Longo prazo, dez, quinze anos. Você precisa ter alinhado isso. E se você faz o inverso, se você, por exemplo, alinha, bota ao longo prazo, sua vida extraordinária ao longo prazo, médio prazo, depois curto prazo. Ou seja, você vai diminuindo. Porque um começa, tem que, um tem que casar com o outro. Não dá pra você fazer coisas aí que não case. então você casar um com o outro e aí você começa a pensar o que eu tenho que fazer essa semana pra começar a andar em direção ao meu sucesso. Ou seja, a minha vida planejada a curto prazo. E a curto prazo te leva a médio prazo e te leva a longo prazo. E as coisas começam a fazer sentido pra você. Olha que legal. Então quando eu começo a pensar na minha missão de vida, eu começo a entender que eu tenho que estar melhor performance online do que presencial. Por quê? Porque na minha missão de vida é morar num barco. Um barco à vela. Então olhando a internet, como é que eu vou usar a internet via satélite. Então isso é uma meta a longo prazo. Faltam sete anos ainda pra essa meta ser cumprida ou seis, não sei. Então assim, eu tô me preparando com esses infos, com esses produtos digitais, pra eu conseguir atender as minhas mentorias online, pra eu conseguir atender em massa as pessoas online. Então eu tô me preparando pra isso. É muito difícil falar pras câmeras, tá? Eu ainda fico muito nervoso. Hoje eu tava super nervoso antes de começar. E aí você vai começando. E quando você começa a agir, você começa de fato a se tranquilizar. Tá certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Eu tenho uma dica sobre a memória. Pronto, tá? Eu vou falar um pouquinho já já com você, Tami. Sami. Então, Sami, é isso. Então planejamento, detalhes e prazos. Então pra gente pular pra próxima slide, eu digo o seguinte. Ação. Abacuque 2.2, tá? Abacuque 2.2. Olha o que que tá escrito em Abacuque 2.2. Naquele livro de desenvolvimento humano incrível. Escreva claramente a visão que você quer ter em tábuas para que você leia com facilidade. Ou seja, a visão que você quer ter. Não é a visão que você tem. É a visão que você tem. É a visão que você quer ter no seu futuro. É isso. É exatamente isso. É planejamento. Alguns especialistas dizem que o que não tá escrito não acontece. Não é mesmo, galera do Life? O que não tá escrito não acontece. Olha só que legal. Ou seja, você precisa escrever as suas metas. Você precisa fazer com que isso esteja escrito de uma maneira de fácil entendimento pra você. Pra que você consiga ver. E aí depois do planejamento vem uma coisa mágica que é ação. Que as pessoas ficam se segurando e se amarrando esperando ficarem prontas e você nunca vai estar pronto. Essa é a grande notícia. Você nunca vai estar 100% pronto pra nada. Você precisa agir. Vou ficar maior assim, né gente? Isso. Vou ficar grandão assim. Ação. Então a ação é o que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. A ação. Você precisa agir. Deixa eu abrir de novo aqui o chat. Isso. Você precisa agir. Você precisa agir massivamente. Você precisa agir de uma forma massiva. Ou seja, você precisa começar a fazer o que tem que ser feito. Não espere ficar pronto. As pessoas ficam esperando o Júnior, mas eu não tô pronto ainda. Eu não tô pronto ainda. Mas não espera ficar pronto porque você nunca vai ficar 100% pronto. Porque o mundo tá mudando, se modernizando. Qualquer coisa que você esteja esperando pra ficar pronto não vai dar certo. Porque o mundo vai mudar e quando você chegar no nível o mundo já mudou e já é outro nível. Então você precisa fazer o que tem que ser feito. Essa é a diferença. Tem poder quem age. Eu tenho até uma pulseirinha aqui que fala isso. Tem poder quem age. Tem poder quem age. Tá certo? A pulseirinha que eu uso pra fazer os eventos. Eu acho muito legal. Me ancora coisas boas. Tem poder quem age. É agir. Tá ok? Então faz torto, faz feio. O life faz acontecer. É isso aí, Janice. O life é incrível. É incrível esse treinamento muito legal online. Então olha só. Se você... Você tem que fazer. Então faz torto, faz feio. Você precisa fazer. Quando você parar de inventar desculpas pra você, você encontrará resultados. Os seus resultados estão depois das suas desculpas. Assim que você para de dar desculpas, os resultados começam a aparecer na sua vida. Então é isso, gente. Tem poder quem age. Aja. Por quê? Porque você pode planejar, planejar, planejar. Se você não agir, não vai acontecer. Júnior, mas o meu planejamento não está ainda ali 10x10. Não está 100%. Gente, o seu planejamento ele é muito legal. Planejar é você não gastar energia à toa. Planejar é você dar um destino pro seu caminhar. Só que tem um detalhe. O mapa não é igual ao território. Nunca. Então você vai fazer um planejamento muito legal. Mas as pedras no caminho que vão aparecer, você só vai descobrir quando você começar a caminhar. Então lembra do sonho, acreditar? Acreditem em vocês. Porque vocês podem. Deus não ia fazer pessoas e dizer assim, ah, você vai ter sucesso, você não vai. Não. Não existe isso. Tá certo? Existem pessoas que se boicotam, que se travam. Existem pessoas que têm lixos emocionais, que têm crenças negativas, que fazem com que elas fiquem limitadas. Então você precisa se libertar disso. E uma forma é comunicação, é se comunicar de uma melhor maneira com você mesmo, é acreditar em você e começar a falar isso. Parar de botar palavras ruins na sua boca e começar a falar. Exatamente, Karina. Exatamente. Quase nada está no nosso controle. Essa é a pura verdade. Então a gente precisa agir e vai corrigindo no meio do caminho. Não é verdade? E vai corrigindo no meio do caminho. Olha que legal. Nós temos uma hora de live, gente. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Vou abrir até um pouquinho para vocês. A galera do Life Evolution aí, nós somos invencíveis. O que é invencível? É uma pessoa que não se dá por vencido. Então aí eu chamo os alunos do Life Evolution de invencíveis, que nós somos invencíveis. E eu tenho, no final, eu vou deixar, eu trago aí umas ferramentas para vocês. E eu tenho um negócio muito legal, que a equipe está me comunicando aqui. Eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês que estão aqui me assistindo. Tá certo? Às vezes me faz falta ação por medo de não dar certo. Exatamente, gente. Ação por medo de não dar certo. A maior corrida começa no primeiro passo. Exatamente, Anderson. Exatamente isso. Essa frase é muito legal. Então, medo do fracasso. As pessoas têm medo de fracassar. Exatamente isso. Só que tem um detalhe. Quem foi que falou aqui foi o Danilo. Tá, Danilo? Pronto. Danilo e Sami. Gente, não existe fracasso. Ou seja, você tem medo de quê? De fracassar. Não existe fracasso. Meu Deus! Júnior falou uma coisa na live dele ali que é inédita. Tudo bem. Não existe fracasso. Eu estudo pessoas de sucesso. Eu estudo pessoas que performam. Eu estudo pessoas que chegam a vidas extraordinárias. Eu mapeio essas pessoas. Eu tento entender o que essas pessoas fazem. E não existe fracasso. O que existe são resultados. Fracasso, na verdade, é quando você desiste. Lembra da escala de crescimento? É quando você sai dos seis lá, acha que sua vida tá uma merda e você volta pro um. E recomeça um relacionamento, recomeça uma empresa nova, sai do seu emprego e vai pro emprego novo. Ou seja, começa do zero outra coisa. Fracassar é desistir. Então, assim, não existe fracasso. Você pode fazer. Ah, já faça o que você tem que fazer porque não existe fracasso. E pra você que fez e pra você que quer ser muito bom naquilo, eu vou falar uma coisa agora mágica. Agora, Vã, você tá aí, Vã. Que legal. Somos invencíveis. A gente não se dá por vencido nunca. A gente não vê resultados como como resultados negativos, como estáticos, como o final da jornada. Nunca. A gente sempre se renova e recomeça o que precisa ser feito. Então, vou trazer mais um slide aqui. Bem legal. Esse slide. Já estamos com uma hora. Estamos chegando ao fim. Gente, eu vou falando aqui. Eu gosto tanto de estar aqui com vocês que eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando e eu acho o máximo estar aqui com vocês. Então, deixa eu liberar aqui o slide. Ação. E agora vem o mágico. Tem uma coisa mágica depois da ação. Eu preparei um slide muito legal. Prepara o print aí. Por quê? Porque isso que vai acontecer agora, esse próximo slide, é de fato o que você precisa fazer pra ser muito bom. Caso você agiu e não deu certo, caso você começou a fazer alguma coisa e você não tá bom nisso, sabe o que você precisa fazer? Lá vai o próximo slide. Você precisa repetir. Ou seja, repetição, fazer de novo. Simples assim. Pense quando você começou a caminhar, quando você começou a andar de bicicleta, começou a dirigir. O que você fez? Você foi de cara? Você já foi um sucesso? Não. Você fracassou. Você errou. Você não conseguiu. Você teve resultado negativo. E o que você fez? Como o fracasso não existe, você refez. E refez de novo. E fez de novo. E você fez o quê? Ficou bom naquilo. Olha que legal isso. Então, repetição, gente. Essa é a grande sacada. Repetir. Sabe? Repetir. Repetição. Invencíveis, Janice. A galera do live tá aqui. E eu tenho uma novidade muito boa pra vocês que estão aqui comigo. Tá certo? Eu vou trazer agora pra vocês produtividade. Eu vou falar um pouco sobre produtividade agora. Eu vou trazer algumas estratégias de produtividade pra você ser mais produtivo. Então, pra você agora o nosso próximo slide é produtividade pra que você seja mais assertivo nas coisas. Pra que você consiga produzir mais em menos tempo. Pra que você consiga aumentar seu nível de produtividade. Eu trago agora nesse último slide. E aí eu bato um papinho com vocês pra finalizar. Só que eu tenho uma novidade muito boa pra vocês. Muito legal. Que a minha equipe me falou há pouco. Antes da gente começar. Sabe? E eles vieram me falar aqui o seguinte. que tem... A gente, na verdade, gente, o que aconteceu com o Live? Eu abri o Live. Entraram várias pessoas. Muitas pessoas. E eu fechei o Live. Eu fechei o Live. Ficou alguns dias abertos. Eu fechei o Live. Por que que eu fechei o Live? Porque eu quero ter controle de qualidade no Live Voluxo. Tá certo? Gente, tem gente da Flórida. Tem aluno da Flórida. Tem a Carol que tava na minha Live lá que mora na Flórida. É uma personal trainer de alta performance. E o que que acontece? Eu fechei. Eu fechei. E por que que eu fechei o Live? Porque eu quero manter o padrão de qualidade dele. Eu quero manter o padrão de qualidade. Eu quero que o Live... Eu quero ter... O que que acontece com o Live Evolution, gente? Esse treinamento incrível de produtividade, tá? Com 14 módulos. Esse treinamento, eu tenho interação total com os alunos. Então, é o único treinamento no Brasil. Eu não conheço outro treinamento que faça isso. Uma interação total com os alunos. Então, o que que acontece? Você começa a interagir comigo. Cada exercício. Você vê o módulo, assiste o módulo, as aulas do módulo, e você tem um exercício interativo de autoavaliativo. Ou seja, pra você se atuar... E aí, o que que você faz? Você preenche e manda pra mim. E por e-mail, tá? E a gente começa a trocar alguns e-mails. E a gente pode estar se falando por WhatsApp também. Essa turma, essa turma em 2018, eu consegui fazer uma interação, sabe? Então, o que que acontece? Repetição, persistência, isso aí, Karina. Persistência, fazer de maneiras diferentes. A repetição, ela tem que ser persistente. Boa dica. A repetição, ela tem que ser persistente. Porque a repetição persistente, persistente quer dizer que você vai fazer de maneiras diferentes. E quando você não souber mais a maneira, o que que você tem que fazer? Buscar conhecimento. Porque a gente não consegue ver uma estrada que a gente não sabe. Ou seja, que você não conhece, não tem conhecimento pra aquilo. Você não consegue fazer o que você não sabe. Então, pra você fazer algo novo, você precisa buscar conhecimento. Entende? Então, boa sacada, Karina. Muito bem. É isso aí. Então, gente, o que que aconteceu? Eu fechei o Life. Então, eu abri o Life, entrou muita gente, eu fechei pra ter controle sobre a quantidade de pessoas. Só que a gente deu uma turbinada na equipe agora, eu me preparei mais, eu já consegui fazer algumas coisas mais pra conseguir dar conta de atender todo mundo, de estar com essa interação com todo mundo. Então, Life Evolution, pra vocês que estão aqui comigo, tá? Eu tenho algumas vagas no Life. Se eu não me engano, são 10 vagas. Emerson, me ajuda aqui. São 10 vagas que nós temos no Life. Deixa eu olhar aqui. São 10 vagas. Nós temos 10 vagas no Life Evolution. E eu vou abrir essas vagas aqui pra vocês. Eu não vou abrir lá no Instagram, pro pessoal do Insta. Eu quero abrir pra vocês. Por quê, gente? Eu preciso de uma coisa pra que você tenha muito sucesso. Eu preciso que você tenha vontade, que você queira. Eu preciso que você queira. Por quê? Porque se eu abro aberto, a pessoa às vezes compra por impulso e não quer. E eu não quero alunos. Eu quero cases de sucesso. Eu falo isso pros meus alunos no Life. Eu não quero alunos. Eu quero cases de sucesso. Então, por que eu tô abrindo aqui? Porque aqui vocês vieram. Ou seja, vocês querem mais. Eu vou começar a fazer lives aqui, tá certo? Mas é pra quê? Pra quê? Eu quero saber quem é que quer, de fato. Quem é que quer ir pro próximo nível. Quem é que quer pagar o preço da alta performance. Entende? Então, essas três aulas de produtividade, foco e disciplina, a gente vai fechar o disciplina com desenvolvimento aplicado, tá? Pra que você possa ser mais produtivo, que é o que a gente vai falar no próximo slide. Você ter foco, ou seja, você tá focado naquilo e você ser disciplinado, se manter daquela forma. Por isso que eu tô falando em acreditar, sabe? Você acreditar em você, acreditem em vocês. E pra você acreditar, você precisa de resultado. Resultado é fazer. Mas fazer, Júnior. E se não ficar bom, mas não tenha medo de fracassar, porque não existe o fracasso. O que existe são resultados. Se você fizer ruim, você faz de novo, através da repetição persistente. Olha o que a Karina botou ali. Repetição persistente. Repetição persistente. Olha a Vã, aluna do Life. Isso aí, Vã, validando. Posso falar o valor. Vou fazer o seguinte, vou falar o valor, pronto. O que que acontece? O Life Evolution, a gente tá com 50% de desconto. E eu vou manter esse 50% de desconto, porque a gente reabriria o Life. Esse ano não vai abrir outra turma do Life, é só essa turma. E a gente vai abrir o Life Evolution. A gente vai abrir o Life Evolution. Pode ser que a gente reabra depois do Carnaval. Eu não sei exatamente quando, a minha equipe tá vendo a data, pra outra turma. Só que a outra turma já vai entrar com o preço cheio. O preço normal do Life. E essa turma teve um bônus de 50%, tá certo? Boa, Carina. Agora vou falar. O Life tá sendo transformador. Gratidão, gente. Aki, Janice, Vaneiro. Gente, então assim, eu vou reabrir pra vocês que estão aqui o Life Evolution, tá certo? Então vocês que querem, fala eu aí, fala o que quer agora, que a minha equipe já vai entrar em contato com você, tá? Pra que você consiga, ou você me manda um inbox lá no stories, tá? Lá no Instagram, pra que eu consiga, pra que a gente consiga tá colocando você nessa turma. Eu não vou abrir lá, tá? Eu não vou abrir. Eu quero preencher essas vagas aqui, tá? Se vocês não preencherem as vagas aqui, eu vou pensar se vale a pena abrir, porque abre lá muita gente, querendo dizer, tem uma galera esperando, tem algumas pessoas. Inclusive a minha equipe tá aqui, tá falando que acabam de descer as vagas. Não são mais 10 vagas, são 7 vagas agora. Então são 7 vagas no Life. Acabou de 3 pessoas, acabaram de entrar em contato com eles. Daqui. Bom, mas enfim. São 7 vagas. Nós temos 7 vagas no Life Evolution, tá? E eu espero você, que tá aqui nessa live comigo, que tá aqui comigo, que seja você uma dessas 7 pessoas, tá certo? Então eu espero que você queira a evolução, espero que você busque essa evolução. E a live não tá aberta, não vai. Se você for pelo site, não vai tá aberto as inscrições. Você entra em contato com a gente, eu vou te mandar um link exclusivo pra você ir pro Life Evolution. Ou seja, quem tiver, quem for entrar lá pelo site, não vai. Se você tentar entrar pelo site, você não vai conseguir entrar. A gente não vai abrir, porque eu não quero alunos. Eu quero cases de sucesso. Eu quero pessoas que realmente queiram. Então se você quer... Samy, na verdade não é dia. Eu preciso preencher as vagas, entende? Pode. Pode falar em box, sim. Pode falar em box. E eu te respondo. E Samy, esse desconto, na verdade, de 50%, tá? Esse desconto, ele vai... Ele é só até essas vagas. Ou seja, são essas sete vagas. Seis vagas. São seis vagas. Nós temos apenas seis vagas. Vocês são incríveis. Seis vagas. Então, nós temos essas seis vagas. Assim que eu preencher essas seis vagas, eu encerro essa turma. E a gente só abre agora a turma ano que vem. Provavelmente depois do carnaval. Tá certo? Então, pra saber mais detalhes, lógico, Nath, me chama em box lá no Instagram, tá certo? que eu vou... que eu falo com você, eu te mando o link, te mostro tudo direitinho e você vê. E com certeza você não vai ficar de fora. Então, não procrastina, não deixe pra depois, não fiquem de fora, tá certo? O Life tá realmente sendo transformador. Tem alunas do Life Evolution aí e tá sendo de fato transformador. Deixa eu colocar o slide de novo aqui. Gente, vamos então pra o slide, o último slide, o slide de produtividade. Esse slide tem algumas sacadas pra você ser mais produtivo. Vamos lá então? Vamos falar um pouco mais sobre produtividade. Primeira coisa, primeira coisa pra ser mais produtivo. Deixa eu ajustar aqui, alinhar. Sami, você vai se surpreender, cara. Pode ter certeza, tá? Que você vai se surpreender. Essas seis vagas, eu vou guardar a sua vaga, eu vou te mandar inbox lá já, o link pra você ir pro primeiro módulo e você vai ver esse primeiro módulo, você vai analisar lá, você já vai ver e você vai se surpreender. Vocês que estão querendo adquirir o Live, vocês que saíam daqui, já entraram em contato, a minha equipe tá falando comigo aqui, eles estão com o computador aberto aqui, estão lá no inbox, você pode falar comigo lá agora que eu vou te responder, mas na verdade não sou eu, tá certo? Ai, que bom, Sami. Então assim, você pode ter certeza de que vai acontecer e o Live vai te ajudar muito, até porque tem uma interação, o Live Evolution, gente, são dois anos, você adquire o login e senha por dois anos, tá certo? Então você fica dois anos interagindo, você pode fazer e refazer a quantidade de vezes que você quiser nesses dois anos e você pode me mandar e-mails, refazer sua avaliação e aí você pode me mandar essa reavaliação com o seu, com o seu, ô Emerson, faz favor, me fala o valor. Quer transformar? Que bom! Não, você vai lá no Hotmart, você vai ver, vai clicar lá no link, você vai acessar e você vai conseguir fazer. Me fala o valor do Live. Não, 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 eu quero parcela. Bate lá e faz. Vou colocar lá no chat. Pronto, então tá. Pronto, o Emerson vai colocar o link no chat, tá gente? Me passa, passa o valor na escrita, comenta aí Emerson, por favor. Comenta aí colocando o valor pro pessoal, tá bom? Então gente, o Live Evolution você pode dividir em 10 vezes no cartão, tá certo? E o Emerson vai colocar aí agora o valor, tá com 50% de desconto, gente, é muito, 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 muito barato. Ele vai mandar aí agora, tá certo? Esse link, e vocês vão poder, deixa eu fazer aqui, só pra gente falar pra vocês o valor aqui agora. Gente, então produtividade, produtividade, a gente vai falar agora sobre produtividade, pega papel e caneta pra gente ser assertivo na produtividade, pra que a gente consiga de fato vamos lá, produtividade, deixa eu colocar o produtividade aqui, eu já falo tudo direitinho com vocês, voltei sem querer, bom, produtividade, vamos lá, deixa eu deixar maior, primeira sacada, primeira dica pra gente ir chegando ao final, eu vou falar esse slide, depois eu vou bater um papo com vocês, vou fazer uma conclusão bem legal, tá certo? E a produtividade, gente, primeira coisa, rotina visual, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma rotina visual, se eu levar meu celular lá pra baixo, eu vou mostrar vocês no escritório, tá, da equipe, eu vou mostrar pra vocês quadros na parede com rotina visual, a gente tem uma rotina visual, uma rotina do que a gente precisa fazer amanhã, amanhã até meio dia, o que cada um tem que fazer, a gente define o que cada um tem que fazer, ô Emerson, coloca, faz a matemática aí e coloca pra mim a parcela, por favor, então é isso, aí você, a rotina visual, você precisa ter essa rotina visual clara, tá certo? O pessoal do, do Life, vai aprender lá como fazer em detalhe essa rotina visual, então você cria essa rotina visual pra facilitar pro seu cérebro, e aí o que que acontece? Vem uma lista de prioridade, você vai fazer uma lista de prioridades, vai colocar uma lista de prioridades, ou seja, as prioridades do seu dia, as prioridades da sua semana, entende? Então essa lista da prioridade do seu dia são as coisas que você tem que fazer em ordem, e aí vem a única coisa, a gente chama aqui, inclusive na minha equipe a gente fala assim, qual é a única coisa? Qual é a sua única coisa? O que que é a única coisa? É você colocar, tá aí o preço, gente, 10 de 49,70, são 10 vezes de 49,70, tá certo? Life Evolution, é muito, é de graça, gente, é muito barato, são 14 módulos interativos, tá certo? São 14 módulos que você vai interagir comigo, a gente vai falar sobre física quântica, um módulo só de física quântica, maravilhoso, tem um módulo maravilhoso de autorresponsabilidade, tá? E a gente vai liberando esses módulos para você, você vai fazendo e vai interagindo com a gente, então assim, tá sendo transformador, tá? As pessoas do Life, meninas do Life que estão fazendo Life, que estão falando aqui, estão transformando vidas, eu recebo depoimentos incríveis, tem gente de todo lugar do Brasil, tem uma pessoa da Flórida fazendo Life Evolution, maravilhosa, ela trocou as mensagens comigo hoje, falou que não gostava de e-mail e eu dei o meu WhatsApp para ela e ela começou a falar comigo agora por WhatsApp, entende? Não tenho problema com isso, com dividir o conteúdo, principalmente com vocês, tá? Vocês que querem isso, então eu não tenho algum problema, problema algum de atender vocês pelo WhatsApp, de atender vocês por e-mail, tá certo? O e-mail fica mais formal, mas se quiser para o WhatsApp também, não há problema, por isso que eu quero ter controle na quantidade de pessoas, inclusive faltam quatro vagas, a minha equipe está me falando aqui agora, quatro vagas, faltam apenas quatro vagas para serem preenchidas para o Life Evolution, eu espero que você não fique de fora, porque o Life realmente vale a pena, eu não vou deixar entrar muita gente, porque eu quero ter controle, eu quero ter essa interação com vocês, tá certo? E a partir do ano que vem, o próximo Life vai vir com preço normal, que é R$997, tá? Reais, e então vai dobrar o valor, então para você que queira comprar agora o Life sem juros, em dez vezes sem juros, no cartão, no boleto não divide, tá gente? Teve gente que me mandou um inbox aqui perguntando se no boleto dividia, não, o boleto não divide, o boleto é à vista, tá certo? Então gente, o que que acontece? Rotina visual, lá no Life você vai aprender como fazer rotina visual, clara, de uma maneira clara, para ajudar seu cérebro a entender. Lista de prioridades, é você fazer listas, fazer uma lista da prioridade do seu dia, tá? Para que você seja mais produtivo, e aí vem a única coisa, o que que é a única coisa? É você fazer o que tem que ser feito primeiro, ou seja, é fazer primeiro uma coisa. Samy, querida, entra em contato, já entra em contato aí, já clica nesse link, Samy, mas não sai daqui agora não, fica aqui para a gente concluir, tá? É, já tá, vou reservar sua vaga, segura uma vaga, Emerson, por favor, aí gente, o que que acontece? A única coisa, a única coisa é o que? É você escolher uma coisa que para você fazer primeiro, tá? Então assim, o que que é? Qual é a minha única coisa? A lista de prioridades, você afunila para uma prioridade, ou seja, fazer a única coisa. E aí eu atento vocês a seguinte, para ser mais produtivo, você precisa ser monotarefa, ou seja, faça uma coisa de cada vez. Pessoas monotarefas produzem 30% mais do que pessoas multitarefas, ou seja, multitarefa é aquela pessoa que faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, não, monotarefa produz 30% mais. O monotarefa produz de 80% a 100% mais do que alternadores de tarefa, aquelas pessoas que alternam tarefa, faz uma coisa, para no meio do caminho, volta, faz outra, aí ele para aquela outra coisa, faz outra, o monotarefa ele produz de 80% a 100% mais do que essa pessoa, olha que interessante isso. Então é muito importante a gente ser monotarefa, é muito importante a gente ser monotarefa, tá certo? Sejam monotarefas, tá? Gratidão a vocês que estão adquirindo o Life, tá? Vai acabar as vagas, a minha equipe está me avisando aqui que mais uma pessoa acabou de adquirir o Life, então gente, para você que tem interesse em buscar a sua evolução, tá? Adquira o Life Evolution, vai fazer toda a diferença na sua vida, tem pessoas aqui que eu não conheço presencialmente, né? Como a Janice, como a Van, eu não conheço presencialmente, mas a gente se conhece pelo Life, por a interação, e assim, eu faço de coração, eu não quero alunos, eu quero cases de sucesso, eu quero fazer você chegar no próximo nível, e eu quero que quando você chegue no próximo nível, você diga que foi o Life Evolution que te levou para aquele nível, foi Júnior Marabá que te ajudou a chegar naquele nível, tá certo? Então, o que eu quero de vocês são cases de sucesso, eu não quero alunos, eu não quero para dizer, ah, eu tenho 4 mil alunos, 1.500 alunos, 2 mil alunos, não, eu não quero isso, eu quero cases de sucesso, ok? Então, gente, monotarefa produz 30% mais do que multitarefas, monotarefa produz 80%, 100% mais do que alternadores de tarefa, então o que eu digo para vocês é, seja um monotarefa, ou seja, faz uma coisa de cada vez da sua lista de prioridades, tá certo? E o que eu quero atentar a vocês é, começou a emergir em conhecimento, começou a fazer o que você tem que fazer na empresa, começou a ser produtivo, começou a cumprir a sua única coisa, não para, não treina o seu cérebro, a galera do Life sabe, tá? Não treine o seu cérebro para ser um fracassado, ou seja, para procrastinar, procrastinação é treinamento cerebral também, tá certo? O que que acontece? Você precisa não parar de ler um livro pela metade, tá? Você não pode fazer isso, você não pode deixar coisas pela metade, coisas sem a... Quando você começa algo, gente, você abre uma janela no seu cérebro, e você precisa fechar essa janela, ou seja, você precisa concluir aquilo ali, e as pessoas, elas não concluem, e vão deixando janelas, gavetas e portas e tudo aberto no seu cérebro, e você vai deixando coisas abertas, seu cérebro se acostuma com isso. Então você começa a ler livro e largar pela metade, e o seu cérebro começa a sentir preguiça, e aí você começa a largar todos os livros pela metade, você sempre vai achar um defeito no livro, tá certo? Então, para que a gente entenda aqui, treine o seu cérebro, e o que que é? E como é que você faz treinar o cérebro, Júnior? Você faz uma lista do depois, tá fazendo a sua... tá ali no seu momento produtivo, cria uma lista do depois, deixa um papel e uma caneta do seu lado, ou do seu celular, bloqueado, lógico, no modo voo, deixa ali no aplicativozinho, ou uma caneta e um papel, eu gosto muito de caneta e papel, e cria uma lista do depois. O que que é a lista do depois? É uma lista que vai fazer com que você anote, você não para o que você está fazendo, você anota o que você está fazendo, para você conseguir, de fato, fazer depois. Ou seja, depois você concluiu, fechou aquela janela no seu cérebro, aí você vai fazer o que tem que ser feito. Legal? Então, gente, e aí vem a disciplina, que a gente vai falar na nossa última aula da Masterclass. É disciplina, disciplina é se manter, é respeitar normas e regras, ser disciplinado na sua igreja, ser disciplinado na sua empresa, ser disciplinado na sua academia, é seguir normas e regras, tá certo? Pois é, Samy, mas você agora é aluno do Life Evolution e você não vai mais deixar, porque eu vou bater nessa tecla com vocês e vou mostrar o tanto que você se prejudica fazendo isso. E eu vou fazer com que você entenda e aprenda maneiras de não terminar. Existem técnicas para fazer as coisas. Uma vida extraordinária não acontece por acaso, ela precisa ser planejada, estruturada e buscada, ou seja, você precisa buscar conhecimento, então, gente, eu estou assim por causa do ar condicionado que está em cima de mim, que vocês não estão entendendo. Então, disciplina é você criar normas e regras e você seguir, ou seja, sua rotina visual, criar normas e regras e você seguir as suas normas e regras. Então, ser disciplinado na sua empresa é seguir as normas e regras da empresa, ser disciplinado na sua igreja é seguir as normas e regras da igreja, na sua academia, seguir as normas e regras da academia e a sua vida, você seguir as suas normas e regras, ok? Então, é muito importante que a gente siga lista do depois, Geisa, exatamente, a lista do depois. Pois é, Lu, pois é, faz muita falta aquelas curtidinhas, viu, gente? Eu estava acostumado com aquilo já. Então, gente, é basicamente isso, mas antes de chegar ao final, eu quero concluir com vocês uma coisa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a vida, ela é basicamente da seguinte forma. Ô, Emerson, você coloca a musiquinha para mim no jeito aqui? a vida, ela é basicamente da seguinte forma, tá? A vida, ela é sonhar, planejar, agir. É basicamente isso. Só que o sonhar está ligado a acreditar, tá? O sonhar está ligado a acreditar. Então, você sonha acreditando, e aí você faz um planejamento, que é o que a gente falou hoje aqui. E aí você age. E aí o que acontece depois disso? Ah, eu tenho sucesso? Não. Aí você escorrega. E quando você escorrega, o que você faz? Você persiste. Eu vou falar a diferença de persistência agora, eu vi o que você perguntou aí. Persiste. E aí depois que você persiste, o que acontece? Aí eu tenho sucesso? Não. Aí você tropeça. E aí você persiste de novo. E aí quando você persiste de novo, você, pam, vai para o próximo nível. Ou seja, você alcança um outro nível. Você tem sucesso, você tem sucesso. Alcançar um nível. Tá tocando ela? Ah, é só botar aqui, já toca? Vou deixar lá. Cadê? A minha. Essa? Como é que eu boto lá? Bota essa aí. Deixa no pause. Viu, gente? Então, aí o que acontece? Você faz tudo de novo. Por quê? Quando você chega lá em cima, lá no topo, coloca tudo mais ou menos no mesmo lugar aí. Aí quando você chega no topo, o que acontece? Você avista um outro nível. E esse outro nível, você não via antes. Por quê? Porque agora você está no nível diferente. Então, eu tenho pessoas em mentorias que começaram a ganhar o dobro do que estavam ganhando. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ele evoluiu em uma determinada área da vida e ele começou a ganhar o dobro, o triplo. E aí, quando essa pessoa foi o dobro, mais um pouquinho, na verdade, que é essa pessoa que eu estou citando, que me vem em mente agora. O que aconteceu? Ele chegou num outro nível. E esse outro nível, ele descobriu, ele me ligou outro dia, perguntando como é que a gente faria para fazer a mentoria. Eu não tenho agenda para a mentoria. Ele falou, Júnior, eu quero mais, porque eu estou com sede disso. Por quê? Porque eu cheguei nesse nível e eu vi que tem... Cara, tem uma galera na minha empresa ganhando mais do que isso. Ele achou que esse era o nível máximo. E não. Ou seja, sucesso não é uma coisa. Sucesso é esse caminhar, é essa conquista, é você aprender a conquistar isso. Entende? Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que, de fato, sucesso não é algo estático, não é algo que está ali. Sucesso é uma coisa que você precisa buscar todos os dias. Vocês são incríveis, gente. Vocês são incríveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se frustrem, caso vocês não conquistem as coisas de primeira, assim que você age. Tem que agir. Tem que planejar e agir. Não se frustrem. Persistam. Persistência. Agora eu vou responder para a amiga que perguntou ali sobre persistência e insistência. Insistência é você dar murro em ponta de faca. Insistência é você repetir, fazer as mesmas coisas. Sabe? É fazer de novo, de novo, a mesma coisa do mesmo jeito. Os resultados que vocês estão tendo na vida até hoje são porque vocês fizeram alguma coisa para estar tendo esses resultados. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo na sua vida, seu resultado vai ser o mesmo. Daqui a um ano, dois anos, você vai ter o mesmo resultado. Então, como diz Einstein, louco é quem faz a mesma coisa e quer resultados diferentes. Então, persistente é quem fica dando murro em ponta de faca. Fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. Persistente é quem busca fazer de um jeito diferente. Você tenta de novo, você repete, mas você repete de uma maneira persistente. Ou seja, você faz de uma maneira diferente. Faz de uma maneira diferente. Júnior, mas eu já tentei de tudo no meu casamento. Eu já tentei de tudo na minha empresa. Mas é o de tudo que você consegue fazer. E o que você precisa fazer para fazer mais? Você precisa buscar mais conhecimento, novas fontes. A Bíblia diz o seguinte, buscar mentores fiéis. Ou seja, pessoas que têm mais conhecimento específico naquela área. Aí você busca conhecimentos específicos de financeiro. Você busca conhecimento específico de inteligência emocional, para você se blindar, porque se o problema for emocional. Você busca conhecimento específico em relacionamentos, de repente. você busca específico na questão de saúde, já que você não está conseguindo sozinha fazer. E você, se você repetir, fazer do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo resultado. Se você malhar como você está malhando... Se você malhar como você está malhando... Repete a pergunta para mim, Sami. Só para eu não ter que voltar lá em cima de novo. Se você malhar do jeito que você está malhando, do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então, eu digo para você, ainda faltam três vagas no Life. São três ou quatro, o Emerson saiu aqui da minha equipe. Faltam pouquíssimas vagas para o Life. E você vai desejar ter começado hoje a sua evolução. Daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Daqui a um ano, você vai desejar ter começado. Poxa, por que eu não comecei aquele dia? Porque a gente termina fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa de novos conhecimentos, de novos combustíveis. E eu digo para vocês, se não for o meu treinamento, façam outro. Façam, busquem algum treinamento, mas façam. Busquem abastecer essa máquina potentíssima que vocês têm dentro de você. E eu atento vocês a... Acreditem em vocês. Tá certo? Acreditar em vocês é o que vai fazer toda a diferença. Então, acredite em você. Então, o sonho... Sonhar. O sonho... Isso que eu até escrevi aqui, gente. Eu estava tão assim hoje que eu escrevi. Sonhar. O sonho faz você desejar e decidir. O planejamento faz você seguir a direção mais ou menos correta. A produtividade faz você acender e pegar velocidade. E a persistência é a sua carta na manga. Ou seja, se precisar, você faz de uma maneira persistente. Repete. E o foco vai eliminar as suas distrações e te manter no jogo. E a disciplina faz você permanecer tempo suficiente para alcançar todos os níveis na sua vida. Nesse jogo, perde quem desiste. Esse é o jogo da vida. O jogo da vida perde quem desiste. Então, o que a gente falou nesse texto que eu escrevi? Sonho, planejamento, produtividade, persistência, foco e disciplina. É isso que você precisa para ir para o próximo nível. Tem uma frase? E faça isso prazerosamente. Teve alguém que me perguntou aí. E eu dá para fazer isso da PNL com academia? Claro que dá. Claro que dá. Você precisa treinar o seu cérebro. Quem perguntou isso? Fala eu aí. Só para eu saber que foi você. Para me chamar pelo nome. A memória. Tá, Sam, eu vou falar. Então, alguém perguntou da academia. É você sentir prazer na caminhada. Olha o que a Karine escreveu isso. Sucesso é na caminhada. E como é que você sente prazer nessa caminhada? Você comemora. Sam, toda vez que você começar a ler um livro, comemora cada capítulo. Comemora cada página. Cada capítulo, principalmente. Se o capítulo for pequeno, comemora cada capítulo. Sabe por quê, Sam? Porque eu não consigo deixar o livro pela metade. Porque eu treinei o meu cérebro. Eu treinei o meu cérebro para começar e terminar. Então, o que acontece? Eu comemoro a cada capítulo. Olha o que aconteceu. Eu, falando de academia, a amiga perguntou sobre academia. Olha o que aconteceu. Eu moro no alto do mundo aí. Ou seja, eu moro de frente da falésia, né? De frente pro mar. Vocês veem as fotos lá e tal. Mas no alto. E aí eu vou pra academia ali em frente do Toatô. Eu tenho uma academia ali em frente do Toatô, que é uma barraca de praia. Ou seja, na beira da praia, a minha academia. E eu desço de bicicleta. Eu nunca fui de carro. Eu sempre vou de bike. Então eu desço de bike o ladeirão, vou lá, malho. E na volta tem esse desafio, a ladeira. Sabe o que eu faço? Olha o que é a PNL. Olha como a PNL me ajudou. Eu simplesmente, toda vez que eu chego no pé da ladeira, dou um sorriso. Eu olho pra ladeira e dou um sorriso. Quando você dá um sorriso, seu cérebro inconsciente solta neurotransmissores. Ou seja, toda vez que você chegar na academia, a amiga que me perguntou, dê um sorriso. Porque seu cérebro não vai entender, mas ele vai entender que aquilo tá te dando prazer, de alguma forma. E você mantém a postura, e você começa a focar no positivo. Ou seja, começa a focar no positivo. Se convencer de que aquilo é legal. Foca no benefício que aquilo vai te dar. Então eu foco, pensei o seguinte, falei, poxa, minhas pernas vão ficar torneadas. Eu vou manter a minha saúde aí. Vou manter o meu corpo realmente ativo e tal. Então toda vez que eu subi essa ladeira pedalando, eu comecei a sorrir e focar no positivo. Focar nas coisas boas que eu teria. E aí eu subi todos os dias essa ladeira pedalando. E aí o que que acontece? Eu foquei no positivo e eu comecei a sorrir toda vez no pé da ladeira. Eu vou fazer isso sempre? Não, isso é só pra treinar o meu cérebro. Por quê? Porque hoje eu já não faço mais. Hoje eu chego no pé da ladeira e eu tenho uma sensação boa. Uma sensação gostosa, sabe? Então hoje, cada capítulo do livro que eu termino de ler, eu tenho uma sensação boa. O que que é isso? Isso é PNL. O que que é isso? Isso é uma programação no cérebro. Ou seja, é eu treinando o seu cérebro pra aquilo que você quer conscientemente. Como é que a gente se apaixona por alguém? A gente começa a treinar o nosso cérebro. A gente olha pra pessoa e começa a auto-sugerir que aquela pessoa é uma pessoa legal. Então você começa a sorrir quando vê a pessoa. Você começa a acariciar a pessoa. Você começa a pegar na bunda da pessoa, apertar a pessoa, grudar na pessoa, sacudir a pessoa. Pegar no cabelo da pessoa, olhar com cara de apaixonado. E aí seu cérebro não entende, ele é cego, surdo e mudo, ele começa a soltar neurotransmissores como o citocina, que é o hormônio do amor. Então você começa a sentir amor por aquela pessoa. Você pode se apaixonar por uma pessoa da internet que você nunca viu. Você só precisa criar na sua mente, olhar pra aquela pessoa, olha como ele fala fofinho. Não é assim que a gente faz? Olha como ela fala, olha como ele fala. Ai, é muito fofo. E aí você começa a se apaixonar por aquela pessoa. E do mesmo jeito que você se apaixona, você pode desapaixonar. E do mesmo jeito que você se desapaixonou pela autossugestão e pelo foco, você pode se apaixonar de novo. Pra você que é casado e quer resgatar seu casamento, eu faço isso com uma maestria muito grande nas minhas mentorias. Por quê? Porque eu faço as pessoas voltarem a focar nas qualidades. A pessoa autossugerir que aquela outra pessoa é legal. Sorrir, beijar. Beijar de língua. Você, Nath, perguntou de academia. Então é isso. Vai ser terça... Eu vou mandar aqui agora pra vocês, Alex. Segura um pouquinho aí que eu já boto agora o slide. Comemorar a cada 20 páginas diárias. Uau! Meta! Isso é meta! E a gente já tá falando de meta. Quando a gente já meta o meta, você comemorar aquela meta diária, aquela lista que a gente falou da rotina visual. E você comemorar. Porque quando você comemora, gente, o que acontece quando você comemora? Você simplesmente tá mostrando no seu cérebro que aquilo é legal. Olha que bacana isso. Aí você começa a treinar. Você acha que pessoas de alta performance não tem um cérebro, um mindset preparado praquilo? Mapa mental, mindset preparado? Tem! Então pessoas de alta performance têm um mindset preparado praquilo. Eles estão preparados psicologicamente pra ser campeões. Você pega um cara que da primeira divisão, que joga com a primeira divisão, você vai ver que ele vai jogar na segunda com a primeira e ele sobe pra primeira porque ele tem um mindset preparado. Eu vi um vídeo outro dia de um lutador de jiu-jitsu, faixa preta, e ele pegou e falou, não, eu não quero mostrar pra ninguém. Ele foi num treino diferente, ele botou a faixa branca e entrou e foi lutar. Entende? E o que que acontece? A pessoa vai se destacando. Sabe por quê? Porque você tá com o mindset preparado praquilo. Ele não queria nem mostrar que ele era preta. Entende? O seu mindset tá preparado. Você tem bagagem praquilo ali. Entende? Então o que que você precisa fazer? Você precisa preparar o seu mapa mental, o seu mindset. Pessoas de alta performance têm a mente preparada praquilo ali, pra ser campeões. Então os caras vão pra... Você pode até ir na segunda divisão lá, dar uma moral. Mas ele começa a jogar tão bem que ele vai pra primeira. Entende? Então é basicamente isso, gente. Pra gente se atentar a isso. Tem um texto aqui bem legal do... Do... Vê se o som fica alto. Tá dando pra me ouvir, ouvir o som legal ou o som ficou muito alto? Fala pra mim. Dá pra deixar baixinho assim? Então, gente. Tem um texto. Fala pra mim só se o som tá alto. Lembra se o som tá legal? Ficou alto? Mapa mental, exatamente. Gente, me fala. Melhorar a memória, Sam. Você perguntou sobre a memória, eu vou te responder sobre a memória. Tá? Até vocês me falarem aí se o som ficou numa altura legal. A memória, Sam, tá muito ligado, tá? A questão de foco. As coisas do seu foco. Mas lápis de memória tá muito ligado à serotonina. Que é exercícios físicos diários, boa alimentação, noites de sono. Meditação e oração. Esse passo a passo aí, eu acho que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Tá ótimo? Tá alto? Dá pra ouvir? Tá alto? Vou baixar um pouquinho então. Ok. Tá alto? Muito alto? Alto, alto. Beleza. Eu vou baixar um pouquinho quando eu ligar de novo. Então, Sam, tá muito ligado, Sam, a serotonina, tá? Pode ser serotonina, lápis de memória. Tem alguns fatores, mas a serotonina ficou alto? Mas eu baixo no próprio? Entrou? Não, mas... Ah, tá. Minha equipe tá aqui me falando que mais de gente tá acabando as vagas do Life. Eu vou ter que encerrar as vagas do Life. Estão faltando pouquíssimas vagas. Não é isso? Então, tá faltando pouquíssimas vagas. Tá encerrando, gente. Eu queria muito que você não ficasse de fora, tá? Do Life Evolution. Então, Sam, tá muito ligado. Só te respondendo. Tá muito ligado à serotonina, tá? A questão de lápis de memória. Então, você precisa de exercícios físicos diários, boa alimentação, noite de sono. Como é que tá o seu quesito nisso? Analisa isso e me fala em box. Como é que tá esquisito? A gente vai trabalhar isso no Life. Você é aluno do Life. Eu já guardei a sua vaga, tá? Você... Quando você terminar aqui, você vai lá e conclui com a equipe. E... Você vai entender muito sobre isso lá, sobre essa questão de lápis de memória. A gente tem algumas dinâmicas, algumas coisas que vão te ajudar. Inclusive os exercícios autoavaliativos. Tá certo? Tem um vídeo falando sobre isso, né? Bom, eu vou botar o som de novo aqui, mais baixo um pouquinho. Me fala agora como é que tá o som. Como é que tá a altura do som. Gente, tem um texto aqui do... Com certeza vocês já ouviram. Acho que eu até gravei isso hoje. Do Chaplin, que diz o seguinte. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dança. Viva intensamente, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é... Se joga. O que tem que ser feito. Não procrastina, não deixa pra depor. A procrastinação tá muito ligada abaixo de resultado. Tá certo? Agora ficou legal? Ótimo. Então, tá muito ligado abaixo de resultado. É muito importante que a gente faça o que tem que ser feito. Tá ok? Então, pra ir concluindo, eu vou colocar aqui o slide. Da próxima, pra quem perguntou. E foi você, não foi, Alex? Então, pra quem perguntou aí, no próximo dia da Masterclass, produtividade. Olha que legal. A próxima aula, dia 4 do 12. Tá certo? O tema é pop. Se eu não me engano, vai cair uma terça-feira. Confira pra mim aí. Então, gente. Deixa só eu ajustar aqui o som. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gente, o que eu quero concluir agora com vocês é dizendo o seguinte. Deixa eu abrir aqui só. Isso. Bom? Pronto. Baixinho. Só pra gente ver. Eu quero concluir com vocês agora, eu acho que todo mundo já viu, dizendo o seguinte. Eu quero chegar ao final, agradecer vocês pelo carinho de estarem aqui, agradecer vocês que estão no Life Evolution a partir de agora. Eu recebi várias confirmações aqui já de alunos do Life, novos alunos. Sejam bem-vindos ao Life Evolution. Eu abri de propósito com esse gás, com essa vontade pra fazer com que vocês que estão aqui comigo estejam no Life Evolution. Então, eu quero ajudar vocês aí no próximo nível. E eu quero só dizer pra vocês o seguinte. Por que eu preciso que você queira muito isso? Porque o sucesso é uma decisão. O sucesso não é algo que acontece por acaso. Você tá andando na rua e, ah, tive sucesso. Não, o sucesso é uma decisão. É você decidir ter sucesso todos os dias quando você acorda mais cedo pra estudar. Você decide todo o sucesso todos os dias quando você dorme mais tarde pra ler o livro, pra fazer um treinamento como o Life Evolution. Isso é decidir ter sucesso. Tá, menina? Janice, Ivan, Haki, Grazi, todo mundo mais do Life que tá aqui com a gente. Vocês estão decidindo ter sucesso todos os dias. Sucesso é uma decisão, tá? Então, decidir ter sucesso todos os dias é isso que vocês estão fazendo. É buscando conhecimento em prol da alta performance. Então, ter sucesso é você abrir mão no seu final de semana pra estudar, pra ler livros, pra fazer treinamentos. Ter sucesso, buscar o sucesso é você abrir mão nas suas férias. Em vez de ir pra praia, você ir pra outra cidade fazer treinamento, fazer cursos presenciais. É você buscar evoluir, buscar evolução de vida. Então, sucesso é uma decisão. Decidam ter sucesso. E contem comigo pra essa jornada, pra essa caminhada. Que o máximo, eu vou dar o máximo que eu puder, sempre. Eu vou ajudar vocês aí pro próximo. Tá certo? Não só eu, como outros profissionais aí que agem com idemidade, com condolência. Tenho certeza que também vão ajudar. Não é uma jabá só pra mim. O que eu quero dizer é... Busquem fazer o que tem que ser feito. Sucesso é uma decisão diária. Você precisa decidir diariamente. Tá? Foi uma gratidão enorme ter vocês aqui. Muito prazer, muito carinho. Tá? Primeira vez, eu tô aprendendo. Mais feito é melhor do que perfeito. Eu me fiz. Tá? Eu fiz. Eu me diferenciei mais no arroz. Eu vim pra outra plataforma. Uma plataforma interativa. Pra conseguir trazer mais conteúdo. Aqui eu vou conseguir trazer outros vídeos. Eu vou conseguir interagir mais. Tá? Eu vou continuar fazendo lá no vídeo. No stories. No Instagram. Mas eu tenho mais um agora. Não há gente que quiser me acompanhar por aqui. Eu vou fazer double live. Ou seja, as pessoas vão me acompanhar por as duas. Evolução. Você vai buscando mais. Buscando novo. Tá? Então decidam ter sucesso. Sucesso é uma decisão. Vocês são incríveis. E sejam invencíveis. Invencível é aquela pessoa que não se dá por vencer. Merece. Gratidão. Juno, gratidão. Grazi. Você é incrível. Filha. Obrigado. Amei. Tá de parabéns. Não confasterei tudo até o fim. Obrigado. 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 Deus te abençoe. Obrigado. Karina. Obrigado. Onde você foca a expande. Exatamente, Karina. Exatamente. Sany. Incrível vocês aqui. Marcelo, obrigado. Juro. Deus te abençoe. Gente, eu não sei exatamente quem foram as pessoas que entraram no live de vocês. Tá? Que estão aqui me acompanhando. Não sei se são as pessoas que estão caladinhas lá. Que não falaram. Tá? Mas sejam bem-vindos à Família Life Evolution. Vocês vão se surpreender. Vocês vão receber um vídeo de confirmação agora. E vocês preparem o coração. Meninas do live, falem pra eles. Vocês preparem o coração. Preparem o coração. Porque vocês vão entender o que que é esse treinamento incrível de alta performance. De evolução de vida. E faltam pouquíssimas vagas pra você que ainda não somos invencíveis. Isso é isso, Janice. Então, pra você que não foi você. Eu não sei exatamente quem. Não aparece o nome pra mim. Só aparece que adquiriu, adquiriu, adquiriu. Mais um aluno, mais um aluno. Só aparece isso. Tá descendo na tela aqui. Mas o que eu quero dizer é que se não foi você, faltam pouquíssimas vagas. Tá? E assim concluir essas vagas, eu encerro. Então, gente. Eu gostaria muito de ajudar você nesse processo evolutivo. Tá? Mas se não for eu, busque a ajuda de outra pessoa. Mas busque evoluir. Porque sucesso é, de fato, uma decisão. Tá certo? Gratidão a vocês. Eu fico muito, 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 muito feliz em estar aqui. Em vocês estarem aqui buscando esse sucesso. Eu vou diminuir a minha imagem agora. Pra que... Eu vou diminuir a minha imagem. Pra que vocês possam ver aí quem não viu o horário. Pra quem se sente aqui. Gente, perdoa os detalhezinhos. Perdoa a falta de áudio. Perdoa uma coisinha outra. Porque foi a primeira vez que está aqui. E a gente vai melhorar muito ainda nessa plataforma. Hoje foi a primeira vez que eu mexi nessa plataforma. Transformação Diária. Life Evolution. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Prepare-se pra transformação. Tá super preparada, Sam? Sam, vai lá então agora. Eu quero sua confusão.